Essa história começa nas frias terras de Winterfell, um dos sete reinos de Westeros, que é liderado pela família Stark. Winterfell fica no norte, um pouco mais ao norte fica a muralha, e além da muralha fica o extremo norte. Essa muralha divide homens civilizados, de selvagens e criaturas. Muitas vezes, as criaturas são consideradas apenas lendas, mas uma dessas raças tem recebido muito poder e se multiplicado com o tempo. Eles são os White Walkers, ou Caminhantes Brancos. Aqui no resumo, vamos chamá-los pelo nome original, White Walkers. E os White Walkers foram criados há eras atrás, pelos filhos da floresta. Na intenção de se defenderem, eles criaram uma raça muito mais poderosa que eles mesmos, e isso saiu completamente do controle dos filhos da floresta. Durante muitos anos, o trono de ferro foi da família Targaryen. Eles tinham o poder de controlar os dragões, e eles os obedeciam. Com o tempo, os Targaryens decidiram acorrentar seus dragões, o que fez com que eles reduzissem de tamanho até que ficassem do tamanho de cabras e cães. Consequentemente, com o tempo, os dragões foram extintos. Muitos anos se passaram, e chegou um longo verão. Durante esse verão, quem reinava era Aerys Targaryen, segundo do seu nome. Ele tinha três filhos, sendo que o mais velho era Hager Targaryen, o do meio era Viserys Targaryen, e a mais nova era Daenerys Targaryen. Hager é o legítimo herdeiro do trono de ferro após o seu pai, pois ele é o filho mais velho dessa linhagem real. E ele decidiu se casar secretamente com Lyanna Stark, que estava prometida para outro homem. Eles fizeram esse casamento em Dorne, e o fruto desse relacionamento foi um bebê. Lyanna Stark engravidou e teve um menino, que se chamava Aegon Targaryen. Porém, ele jamais usaria esse nome. Uma rebelião aconteceu por conta de Lyanna Stark. Afinal, a notícia que se espalhou não foi de um casamento romântico feito de última hora em Dorne. E sim, de um sequestro. E então, Robert Baratheon e Ned Stark lutaram contra Aerys Targaryen, que ficou o mais conhecido como o Rei Louco. Robert e Ned cresceram praticamente juntos e tiveram os mesmos mentores. Eles invadiram e tomaram a cidade. E com a ajuda de Jaime Lannister, que apunhalou o seu rei pelas costas, eles tomaram o trono de ferro. Ned encontrou depois a sua irmã Lyanna Stark no leito de morte. Após ter dado a luz a seu filho. E ela pediu que Ned guardasse segredo. Porque Robert Baratheon, agora o novo rei, não poderia jamais saber sobre aquele bebê que era filho do legítimo herdeiro do trono. Se ele soubesse que o herdeiro do trono está vivo, ele com certeza mandaria eliminá-lo. Dessa forma, Ned jura proteger e guardar o segredo do filho da sua irmã. E a partir desse momento, o bebê, Aegon Targaryen, seria chamado apenas de Jon Snow. Ned Stark o levou pra casa e o criou como se fosse o seu próprio filho bastardo. E desde que Robert se tornou rei e Ned protetor do norte, muitos anos se passaram. E os grandes estudiosos, chamado Maesters, avisaram que a longa noite estaria chegando. Um inverno extremamente longo. E esse inverno traz ainda mais condições favoráveis para o poder dos White Walkers. Mas a gigantesca muralha que fica no extremo norte ainda protege os humanos desses perigos. A muralha é habitada por uma organização. Cada um de seus membros, muitas vezes, são ex-prisioneiros ou exilados, ex-bandidos ou pessoas que fogem pra lá por algum motivo. Eles são chamados de corvos, pois vestem uma pelagem preta, resistente e leve como penas de corvos, capazes de suportar um frio intenso. Juntos, eles são a Guarda da Noite. E três integrantes da Guarda da Noite saíram para fazer uma patrulha, até que eles se encontraram com um White Walker. Os três foram perseguidos e dois deles foram eliminados. Um deles conseguiu fugir. E quando ele chegou, ele foi interrogado, já que ele voltou sem os seus dois companheiros. O homem saiu fugindo desesperado. Ele fugiu até mesmo da muralha. Ele correu tanto, que na sua fuga, com medo, ele acabou chegando próximo a Winterfell. Ned Stark, como Lorde do Norte, teve que punir o homem que fugiu da muralha. Afinal, quando eles vão pra lá, eles fazem um juramento de jamais voltar. E ele se tornou um desertor. E assim, foi sentenciado à morte. Ele afirmava ter se encontrado com um White Walker, mas ninguém acreditava nas suas palavras, porque eles desapareceram há muitos anos atrás. Após ter sentenciado o homem, na viagem de volta, Ned Stark encontra um lobo gigante. Ele já havia morrido há algum tempo, mas deixou pra trás seus filhotes. Aquela loba era grande demais pra estar daquele lado da muralha, e isso era muito incomum. Então, ele decidiu dar cada um dos bebês lobos aos seus filhos, pra que eles o criassem. Esse também é o símbolo da casa Stark, o lobo do norte. Enquanto isso, no sul de Westeros, Cersei, a atual rainha, e seu irmão, Jaime Lannister, mantém um relacionamento em segredo. Aconteceu um incidente com o Conselheiro do Rei. Ele foi eliminado. O Conselheiro do Rei tem um título que se chama Mão do Rei, e as mãos carregam um broche em seu peito. O nome dele era Jon Arryn, e ele também foi mentor de Ned Stark e Robert Baratheon durante muitos anos. Então, o Rei, em busca de uma nova mão, decide trilhar um caminho de um mês até chegar ao sul para falar pessoalmente com Ned Stark. Ele o convida pra ser Mão do Rei, ou seja, o seu conselheiro mais próximo. Viserys e Daenerys Targaryen são os últimos da sua linhagem, e Viserys conseguiu um casamento arranjado para sua irmã, onde ele iria se aliar aos bárbaros chamados Dothraki. Khal Drogo, o atual líder dos Dothraki, vai até Daenerys e dá uma boa olhada nela, e gosta do que vê. Então, uma grande festa de casamento é feita, e vários aliados de Khal Drogo trazem presentes para homenagear a cerimônia. Entre esses presentes, um homem se apresenta como ex-servo do pai de Daenerys. Seu nome é Diora Mormont, e ele está secretamente a serviço do Rei Robert. No meio dos presentes, tem um que é maior que todos os outros, o mais lendário e o mais caro. São três ovos de dragão. Eles estão petrificados pelo tempo, e vieram de uma longínqua terra chamada Shadowlands. Como estão totalmente petrificados, eles chamam bastante a atenção de Daenerys. Para os Dothraki, os cavalos são sagrados, e Khal Drogo dá um cavalo branco para Daenerys. Enquanto isso, no norte, o rei e Ned Stark estão dando um grande banquete. No outro dia, bem de manhã, Ned Stark e o rei saem para caçar javalis, e essa é uma das práticas favoritas do Rei Robert. Enquanto isso, Cersei e Jaime Lannister são flagrados por Bran Stark, que estava escalando e acabou vendo os dois irmãos juntos. E então, para proteger o seu segredo, Jaime lança Bran do alto daquela torre. As chances de sobreviver eram pequenas, mas o garoto ainda teve sorte e sobreviveu. Sendo que essa queda custou para ele um dano irreversível na sua coluna, onde ele jamais poderia voltar a andar. Jon Snow está de partida, ele quer ir para a muralha. E antes disso, ele dá um presente para sua irmã mais nova, a Arya. Arya Stark recebe dele uma espada, fina e muito afiada, bastante resistente, e dá para ela o nome de Agulha. Jon Snow então parte para uma jornada para se juntar à Patrulha da Noite. Quando Cersei descobriu que o menino que tinha visto eles estava vivo, ela e o seu irmão enviaram um homem para eliminá-lo. Ele estava dormindo ainda desacordado quando o homem chegou. Mas a sua mãe, Catelyn Stark, se lançou na frente do assassino. E quem o finalizou foi o lobo de Bran, que apesar de ser um filhote já estava bem grande. E assim, Bran sobreviveu milagrosamente mais uma vez. Joffrey é o nome do filho de Cersei e aquele que está destinado a ser o futuro rei. Ele rapidamente se interessa pela filha de Ned Stark, a Sansa Stark, e chama ela para dar uma volta. Durante seu passeio, eles se encontram com Arya, e ela está treinando a arte da espada. Arya nunca se identificou como uma lady, nem nunca quis usar vestidos caros. Ela queria treinar, ela era boa com arco e flecha e queria aprender a arte da espada. Ela e o seu amigo estão treinando com pedaços de madeira, e Joffrey os desafia para um combate de verdade. Só que ele vai usar sua espada real contra os galhos de árvores que eles estão na mão. Quando ele encurrala Arya, o lobo dela salta e morde o braço de Joffrey, imobilizando assim o príncipe. Nymeria é uma loba ainda jovem, mas ela também já tem um tamanho considerável. Então Arya Stark, ciente da situação, pede para que Nymeria vá embora. Pede para ela fugir, pois caso ela fique, ela será punida pelo que fez com o príncipe Joffrey. E Arya e Nymeria só se encontrariam muitos anos depois. Então, no lugar dela, quem foi punido foi a loba de Sansa. Para pagar pela mordida no braço do príncipe, eles foram obrigados a sacrificar a loba dela. E depois de algum tempo, Ned Stark, Sansa, Arya e os outros foram do norte para o sul, para King's Landing. E para trás, em Winterfell, ficou apenas a esposa de Ned Stark e o seu filho. Bran Stark tinha acabado de despertar. Então, Caitlyn suspeita que os Lannisters estejam tramando algo e também suspeita que eles tenham lançado seu filho de cima da torre. Então, fazendo uma investigação pessoal, ela decide ir até a torre de onde o Bran caiu. Bran despertou, mas está sem memórias e as suas pernas perderam o movimento devido à queda que ele sofreu. Ele nunca mais conseguiria andar. Já no norte do norte, na Muralha, Jon Snow começa a treinar os novos recrutas da Patrulha da Noite. Afinal, ele é o único deles que possui treinamento com espadas. E mesmo sendo só um novato, ele é muito mais experiente que todos. Mas algumas semanas se passam e voltando para os domínios dos Dothraki, Daenerys descobre que está grávida de Khal Drogo e prepara um presente para seu irmão. Na verdade, essa foi a última tentativa de Daenerys de se estar bem com seu irmão. Ela pediu para prepararem um banquete e roupas novas para ele. Mas o irmão dela interpretou isso como ordens e ficou tomado pelo ódio. Afinal, agora sua irmã era a Calice e tinha mais poder que ele, que se julgava o único herdeiro do trono. Viserys sonhava em dominar os Dothraki e fazê-los lutar ao seu lado. Mas sua postura arrogante e a sua ganância eram percebidos por todos e ele passou a se tornar apenas um incômodo. Catelyn Stark havia encontrado um cabelo loiro na torre de onde seu filho caiu. Isso foi o suficiente para ela fazer viagens secretas e se encontrar com seu marido em King's Landing. Além disso, ela capturou Tyrion Lannister porque ela acreditava que era ele que havia mandado atacar o seu filho. Então ela o prende e o leva junto com ela. Seu destino agora era o castelo da sua irmã Lisa. Enquanto isso, os informantes do rei avisam que Daenerys Targaryen está grávida e ele ordena que todos sejam rapidamente eliminados. Quem deu essa informação de Daenerys grávida foi exatamente o Sr. Jorah Mormond, que está fornecendo informações para Robert. Ele está trabalhando como um infiltrado entre os inimigos. Mas Ned Stark é contra o ataque aos Targaryen e se opõe ao rei, chegando ao ponto extremo de renunciar ser a mão do rei. Assim ele resolve abandonar o seu cargo. Quando Catelyn chega com Tyrion no castelo de Lisa, sua irmã, ela encontrou uma pessoa totalmente diferente do que ela lembrava. Sua irmã está tomada pela loucura. E durante esses problemas, Ned Stark é apunhalado e fica gravemente ferido. Quando ele acorda, o rei está diante dele, o nomeando novamente como mão do rei e falando para ele se tratar, se recuperar logo e enviar uma mensagem para sua mulher para que liberte Tyrion Lannister. Em seguida, o rei Robert monta mais uma caçada a Javalis. Segundo ele mesmo, isso vai aliviar a sua atenção e fazer com que ele pense com mais clareza. Durante esses acontecimentos, Daenerys está participando de um ritual Dothraki muito antigo, onde ela precisa comer o coração de um cavalo. Viserys, o irmão de Daenerys, tomado pela inveja, decide fugir e tenta levar com ele os ovos de dragão embora, mas Jorah o impede. E enquanto o rei Robert está na sua caçada, Ned Stark fica como substituto do rei e durante esse período ele usa seu poder para mandar caçarem os Lannisters e intimidá-los a se reunir, ou vão ser dados como inimigos do reino. Dessa forma, ele coloca uma forte acusação sobre a casa Lannister e isso deixa todos eles irados. Robert acaba se ferindo gravemente na caçada, pois ele estava muito bêbado. Ele é levado de volta às pressas ao reino. Enquanto isso, o irmão de Daenerys invade o banquete e exige a sua coroa dos Dothraki. Ele diz que os Dothraki prometeram e tem que cumprir. Então, Khal Drogo derrete um pouco de ouro em uma panela e derrama sobre a cabeça dele. E assim ele ganha a sua coroa de ouro. É uma pena que boa parte da sua cabeça tenha derretido junto. O rei Robert, já nos seus últimos momentos, assinou uma carta ordenando que Ned Stark fosse o rei regente após a sua morte. Até que Joffrey, o herdeiro legítimo, tivesse idade suficiente para ser rei e o substituir. Mas Ned Stark acabou por descobrir que Robert não tem filhos na verdade, não existe um herdeiro do trono. Todos os filhos de Cersei são de Jaime Lannister. Logo, o trono deveria ser passado a um dos irmãos de Robert. Mas quem assume o reino é de fato Joffrey. Ned Stark até tentou apresentar a carta deixada por Robert, mas Cersei a rasgou na frente de todos e disse que o seu filho seria o novo rei. Assim, Ned é aprisionado no calabouço do castelo e Arya Stark é uma das primeiras a perceber o que está acontecendo e dar um jeito de se esconder. Já Sansa fica com medo e não entende muito bem a situação, por isso ela permanece no castelo. Cersei se aproveitou bastante da inocência de Sansa contra ela mesmo, fazendo ela escrever uma carta para seu irmão, Robb Stark, pedindo que ele vá até King's Landing e jure lealdade ao novo rei Joffrey, reconhecendo Ned Stark, o seu pai, como um traidor. Enquanto isso no norte, Catelyn se encontra com seu filho Robb e esclarece que eles precisam derrotar o reino para salvar suas vidas e que seu pai está aprisionado. Os Starks têm o apoio de 18 mil homens, mas pode ser que isso não seja o suficiente. Lord Varys é quem mantém Ned Stark vivo, pois ele o visita e leva água para que ele não morra de sede na sua prisão. Entre as suas visitas, ele tenta convencer Ned a servir Joffrey e a não tentar ir contra o reino novamente. Mas Ned já está convicto de que Joffrey precisa ser deposto e ele jamais serviria uma família que aleijou seu filho, conspirou contra o seu rei, eliminou os seus próprios homens e o deixou gravemente ferido na perna. Stannis Baratheon é um candidato a rei, ele é irmão de Robert, e agora que o antigo rei não tem nenhum filho ou herdeiro, o trono precisa ser passado para um de seus irmãos. Catelyn Stark foi negociar, ela quer que os portões se abram para que eles possam passar. Nessa negociação, ela está falando com o Walder Frey, que é um homem duro e inflexível que não pretende ajudar. Depois de várias exigências, ele decide negociar e deixar os Starks e seus aliados passarem. Ao mesmo tempo, no norte de Winterfell, Jon Snow vê pela primeira vez os frutos dos White Walkers. Um corpo se levanta e o ataca, e Jon Snow consegue vencê-lo com fogo. Por conta desse fato heróico, ele acaba ganhando uma espada de aço valeriano. Do outro lado do mundo, nas Terras Quentes, Khal Drogo estava ferido, pois ele ganhou uma cicatriz na sua última luta e essa cicatriz contraiu uma infecção. Ele estava ardendo em febre. Daenerys fica preocupada e no meio do seu desespero, pede para uma bruxa fazer uma magia de sangue para restaurá-lo. Porém, acontece uma rebelião no meio dos Dothraki, e ela é ferida. Lembrando que algum tempo já tinha se passado. Daenerys estava com a barriga consideravelmente grande, e por conta da sua gravidez, ela acabou se machucando muito ao ser empurrada com bastante força. Logo, a vida dela também estava em risco. E enquanto isso, acontece uma batalha entre os Stark e os Lannister. Robb Stark tem o dom natural de criar estratégias vencedoras, e graças a isso, Jaime Lannister é capturado pelos Stark. Enquanto ele está sendo mantido como prisioneiro, Ned Stark é levado a julgamento público, onde ele se humilha e confessa ter traído o reino e tentado tomar o trono para ele mesmo. Ned Stark contou essas mentiras publicamente, pois ele eventualmente seria enviado para a muralha para se tornar um vigilante da Guarda da Noite. Pelo menos era isso que estava combinado. Mas Joffrey, como o novo rei, recusou os conselhos dos seus apoiadores, e também da sua própria mãe, e ordenou que Ned Stark fosse eliminado ali e agora, mesmo tendo confessado crimes que ele jamais cometeu. A notícia da morte de Ned Stark se espalhou rapidamente pelo mundo todo, e a lenda do rei Lannister tirano, Joffrey, havia nascido. Joffrey também obriga Sansa a olhar fixamente para a cabeça de seu pai, que agora está exposta em uma estaca, no alto das muralhas do castelo, mostrando para ela o que vai acontecer caso ela tente traí-lo. E há uma grande discussão acontecendo, porque algumas pessoas acreditam que Renly, que é o irmão mais novo de Robert Baratheon, deve ser o novo rei. E muitos estão sem entender quem de fato devem seguir, e de quem é a verdadeira legitimidade do trono de ferro. Os líderes de todos os agrupamentos do norte estão reunidos, até que eles decidem tratar a independência do norte nomeando Robb Stark como o rei do norte, e assim assumindo a sua supremacia, sem a necessidade de um rei que esteja acima dos sete reinos sentado no trono de ferro. Os Lannisters estão bem preocupados com a situação atual, já que Jaime foi capturado, e a atitude impensada de Joffrey condenou a todo o cenário atual que eles estão vivendo. Dessa forma, Tywin Lannister nomeia seu filho Tyrion como Mão do Rei, para conseguir, pelo menos momentaneamente, controlar o poder ofensivo de Joffrey, e evitar uma ruína total com as péssimas escolhas do novo rei. No outro dia, do outro lado do mundo, Daenerys acorda, extremamente fraca, e descobre que perdeu seu filho, e que Khal Drogo foi ressuscitado pela magia negra da suposta bruxa. Só que Khal Drogo, apesar de estar realmente vivo, está sem consciência. Ele está em estado vegetativo, e apenas respira. Ele já não consegue fazer nenhum movimento. Então, Daenerys, vendo que ele está nessa situação, decide que é melhor que ele não viva assim, e prepara para ele um funeral. Eles prepararam uma grande fogueira, onde ele seria queimado, junto com a bruxa e os ovos de dragão. Quando o fogo estava no seu ponto máximo, Daenerys entrou no meio, sendo que rapidamente suas roupas foram consumidas pelo fogo. Seus ovos de dragão chocaram, e todo o local ardeu em cinzas durante a noite toda. Horas depois, os Dothraki viram que aquela mulher aguentou durante todo aquele tempo naquelas chamas infernais, e ainda saindo de lá com três dragões bebês. Os Dothraki respeitam a força acima de tudo. Vários deles se curvaram para Daenerys, e se tornaram seus fiéis seguidores. Arya Stark, que estava em King's Landing, conseguiu fugir da cidade, se vestindo de menino, e ela fugiu junto com vários bandidos. O destino deles é ir para as muralhas. Falando das muralhas, a Guarda da Noite organiza sua primeira caçada aos White Walkers, e Jon Snow parte para além da muralha. Um pouco mais ao sul dali, Stannis Baratheon, o irmão mais velho de Robert, renega todos os outros deuses e se converte ao Senhor da Luz, sendo que ele agora é guiado por uma sacerdotisa. Seu nome é Melisandre. Robb Stark decide enviar a sua mãe Catelyn até Renly Baratheon, para negociarem uma possível aliança e irem contra os Lannisters. Theon Greyjoy também se voluntariou para ajudar. Ele tentaria convencer o seu pai nas Ilhas de Ferro a ajudarem nesse combate. Enquanto eles tramavam essas estratégias complicadas, Joffrey tinha medo de não ser o filho legítimo de Robert Baratheon. Por conta disso, ele ordenou que todos os filhos bastardos do seu pai fossem caçados e eliminados. Chegando às Ilhas de Ferro, Theon Greyjoy descobre que seu pai não está disposto a ajudá-lo, e que a sua irmã é quem está no comando dos navios nesse momento. Já no norte, os novatos da Guarda da Noite estão conhecendo pela primeira vez um mundo além das muralhas, que é enorme. E lá, eles chegam na casa de um homem que tem várias filhas, e que também fornece crianças para os White Walkers em troca de paz. Seu nome é Craster, e lá, Sam conhece uma das filhas dele e decide tirá-la de lá. Um pouco mais ao sul, Catelyn Stark dá mais um passo na sua estratégia de guerra, indo negociar com o irmão mais novo de Robert Baratheon. Renly Baratheon tem cerca de 100 mil homens sobre o seu comando, e compartilha a mesma vontade dos Stark de atacarem os Lannisters. Enquanto isso, em King's Landing, Tyrion Lannister usa sua inteligente estratégia para descobrir quem é o informante da rainha, e quem ele pode confiar ou não. Ele conta uma história diferente para cada um dos membros do Pequeno Conselho, e diz a eles que aquilo é um segredo que jamais deverá ser revelado. Portanto, quando ele descobrir qual das mentiras chegou a sua irmã Cersei, ele também saberá em quem deve confiar e quem é o informante. E dentro desse plano, ele também envia Marcella, a filha de Cersei, para Dorne, fazendo assim um acordo com o reino. E graças ao seu plano, ele descobre que o informante da rainha é o grande Meister Psel. E nesse meio tempo, Arya Stark estava indo na direção da muralha quando sua caravana foi cercada por soldados do reino. Eles procuravam pelo filho bastardo do antigo rei. E graças a isso, a caravana se tornou um enorme caos, e muitos fugiram. Arya foi uma que conseguiu fugir, e salvar algumas pessoas. Um dos homens que ela salvou e tirou da jaula era de Braavos, e ele futuramente mudaria completamente a vida diária. Nessa mesma noite, Robb Stark atacou um acampamento Lannister e derrotou centenas de homens. Daenerys tinha conseguido dragões e vários seguidores, mas eles estavam andando sem rumo em um deserto árido. Até que um dos seguidores de Daenerys encontrou um local chamado Quart, e lá eles receberam abrigo e comida. Já do outro lado do mundo, Stannis e Renly se encontram para negociar. Os dois irmãos Baratheon querem o trono, os dois acreditam serem dignos dele. E por causa disso, eles acabam se desentendendo. Enquanto isso, Arya, que foi capturada, está sendo mantida como prisioneira em um local com nenhuma higiene e cheio de violência. Durante uma noite, Melissandre vai até uma gruta e dá à luz a um demônio, que é o filho de Stannis. A missão desse demônio é eliminar Renly, e esse monstro com formato de sombra tem o rosto de Stannis. Literalmente, é a cara do pai. E ele rapidamente vai até a sua vítima e o elimina. Fazendo assim, essa grande frente de batalha ficar sem um líder. E apenas Catelyn Stark e Brienne foram testemunhas do que aconteceu. Como o demônio desapareceu após eliminar o seu alvo, e apenas elas estavam sozinhas com ele, logo elas seriam acusadas de terem feito isso. E por medo da retaliação e de serem consideradas culpadas, elas acabam tendo que fugir juntas. E Brienne jura lealdade a Catelyn Stark. Do lado dos Lannisters, Arya, que havia sido capturada, acabou se tornando serva de Tywin Lannister. Ela vira assim a sua copeira, servindo para ele e para seus convidados, vinho e comida. E por falar em Lannisters, Tyrion descobre o enorme estoque de fogo vivo que existe no castelo, e o seu gigantesco poder de destruição. Já no norte, Theon Greyjoy, que estava se sentindo inferiorizado pela sua própria família, tenta tomar Winterfell, que está sendo liderada apenas por Bran Stark. Que além de ser uma criança, está muito enfraquecido. E um pouco mais ao norte, além da muralha, Jon Snow conhece Ygritte, uma jovem selvagem. E ele fica com a missão de eliminá-la, mas ele não consegue. E os dois acabam dormindo juntos. Mas apenas para se aquecerem. Lá em King's Landing, Joffrey é rejeitado por todo o povo do reino. E eles começam uma rebelião, se revoltando contra o rei. Já que o reino está pobre, não tem comida, e o reino também sofre com grandes dívidas. O povo tem fome, e a administração de Joffrey é horrível. Os reinos estão todos em conflito. E isso também prejudica o transporte de alimentos e mercadorias. Fazendo todo o povo ficar ainda mais descontente com o reinado dele. Winterfell estava sendo tomada por Theon Greyjoy. Osha decide salvar Odor e os irmãos Stark. Eles decidiram fugir de Winterfell e procurar um local seguro para eles mesmos. Robb Stark rapidamente fica sabendo que Winterfell foi tomada e envia para lá tropas para recuperá-la. Ele não sabe o paradeiro de Bran, e os dois perdem completamente a comunicação. Enquanto isso, a maior parte dos Dothraki, que estavam seguindo Daenerys, são eliminados dentro da cidade de Quart. E os dragões bebês de Daenerys são roubados. E também acontece uma rebelião interna em Quart, e os líderes se enfrentam. E enquanto eles estão lidando com esses problemas, Jon Snow se perde e é capturado pelos selvagens companheiros da Ygritte. Ao mesmo tempo, Catelyn Stark é enganada por Jaime Lannister, e ela manda Brienne o entregar em segurança. Ele era um refém de Robb, mas ela decidiu agir pelas costas do seu filho e do seu rei. Fazendo ele deixar de confiar nela e colocar ela sob vigia durante 24 horas. Mesmo assim, os Lannisters ainda estão encurralados. Sendo que Tywin Lannister está com as tropas de Robb Stark nas suas proximidades. E Stannis Baratheon está a caminho para invadir King's Landing. Eles estão completamente cercados. Então é preparada uma armadilha para a chegada de Stannis Baratheon. Quando eles estão próximos a King's Landing, um navio solitário e sem tripulação passa. Ele está jorrando fogo vivo, que é altamente inflamável. E como está à noite, dificilmente é possível ver o que está acontecendo. Com um único sinal, é a teada do fogo contra o fogo vivo. E que faz vários navios explodirem em uma enorme bola de fogo verde sobre a água. Mesmo perdendo vários navios, Stannis decide ir com os seus homens até suas canoas e remarem até o porto. Prosseguindo com o seu ataque de forma quase desesperada. Quando os homens de Stannis começam a forçar o portão para abri-lo, Joffrey se escondeu e deixou apenas seus homens no campo de batalha. Sendo assim, Tyrion Lannister precisa liderar o ataque contra a invasão. Enquanto isso, Sansa acalma todas as mulheres que estão em pânico refugiadas em uma pequena fortaleza. E rapidamente sai de lá e se tranca no seu próprio quarto. Mas Sandor Clegane estava escondido no mesmo local. Ele teve um ataque de pânico por causa do fogo. Algo que ele tem bastante trauma. E assim, Tyrion guia os homens pelas passagens subterrâneas do esgoto. E chegam por trás, fazendo um ataque surpresa. Ele os pegou de forma totalmente desprevenida enquanto eles ainda estavam batendo no portão. Quando a batalha aparecia vencida, mais e mais tropas de Stannis continuavam chegando ao ataque. É aí que Tywin Lannister entra no campo de batalha, alterando completamente a cena. Derrotando todos os invasores remanescentes e reconquistando com sucesso a Baía de King's Landing. Isso fez com que as tropas Baratheon, que sobraram, se retirassem. Fugindo desesperados e com medo. Tyrion, durante essa batalha, recebeu uma gigantesca ferida em seu rosto. Mas quem o feriu foi um aliado, ordenado pela sua própria irmã Cersei. Ele ficou com uma enorme cicatriz em seu rosto por conta disso. Junto com os Lannisters, nesse ataque, também vieram os Tyrell. Uma poderosa e rica família. Seus representantes mais jovens e futuro da casa são Loras e Marguerite Tyrell. E eles pediram, diante ao rei, que ele se casasse com Marguerite. E Joffrey rapidamente aceitou. Colocando Sansa, sim, em uma posição ainda mais perigosa. Já Stannis, que foi completamente derrotado, ficou arrasado com o que aconteceu. E perdeu várias tropas e vários navios. O prejuízo daquela derrota foi muito grande. Mesmo estando em uma péssima situação, ele tenta se reagrupar e montar uma nova estratégia. Enquanto isso, em Winterfell, Theon está cercado por mais de 500 homens. E ele pretende lutar mesmo assim com a sua tropa, que não chegam nem a 20 homens. Dessa forma, os homens de Theon o traem. E em troca de paz, entregam ele para o inimigo. Enquanto isso, Arya escapa graças à ajuda de um homem sem rosto que ela havia salvo. Ela mesmo está entendendo somente agora o que tudo isso significa. E ele entrega para Arya uma moeda e diz para ela partir para Braavos, para ela conseguir aprender mais. E caso ela precise de ajuda, é necessário entregar aquela moeda para alguém de Braavos e falar as palavras Valar Morgulhos. Arya, mesmo sem saber, tinha acabado de receber um imenso poder em suas mãos. E assim como Arya, que estava muito longe de casa, Bran e os outros também partem de Winterfell, que foi abandonada pelos homens das Ilhas de Ferro. Sendo assim, eles estão indo mais ao norte de Winterfell com a intenção de encontrarem Jon Snow na muralha. Agora, os irmãos Stark estão completamente separados. Eles estão pelos quatro cantos do continente e vão demorar bastante tempo para se reencontrarem. Já Daenerys entra na caça dos imortais e recupera seus dragões, que mesmo sendo ainda dragões bebês, atacam com fogo e mostram que os imortais não são tão imortais assim. E dessa forma, Daenerys toma o controle da cidade e leva todas as suas riquezas. Já Jon Snow, que estava no norte simpatizando com os selvagens, se junta a eles e ganha sua confiança. Algumas semanas se passam e os dragões de Daenerys estão muito maiores. Daenerys estava em busca de um exército. Então, ela foi conhecer um famoso local chamado Astapor, que possui os guerreiros mais famosos do mundo, chamados Imaculados. Eles são guerreiros treinados desde muito jovens, eunucos e adestrados como animais. Eles são tão fiéis, a ponto de responder tudo e qualquer tipo de comando, sem nem se importar com se ferir no processo. E durante essa jornada, Daenerys é atacada. Quem salva ela aqui é Baristan Selm, que além de salvá-la, jura lealdade a ela. Ele era o antigo líder das tropas do ex-rei Robert Baratheon. E então, Bran e os outros que estavam a caminho da muralha se encontram com Jojen, Red e a sua irmã. Eles vão acompanhá-los agora em sua jornada. E por falar em jornada, Brienne continuava levando Jaime Lannister pelo caminho na tentativa de trocá-lo por Sansa e Arya. O que é um péssimo plano. Mas mesmo assim, ela segue sua jornada com Jaime, falando bastante durante todo o caminho. Até que eles se encontram com uma frota que captura Jaime Lannister. Eles rapidamente perdem a paciência e cortam a mão dele. Assim, o lendário guerreiro Jaime Lannister perde sua grande capacidade de manejar a espada com a sua mão direita. A cidade de Astapor é uma famosa baía de escravos e guarda os renomados Imaculados. Ela estava sendo visitada por Daenerys. Até que ela viu o terror instalado na cidade e a crueldade que os mestres tinham com as pessoas. Portanto, ela decidiu negociar um dos seus dragões em troca de 8 mil soldados. Porém, esse não era exatamente o acordo que Daenerys pretendia fazer. Ela, de fato, trocou o dragão pelos soldados. Mas logo ela ordenou que o seu dragão eliminasse o mestre dos escravos e os libertou. Dessa forma, a cidade de Astapor foi queimada. E Daenerys saiu de lá com 8 mil soldados livres e fiéis que decidiram segui-la por vontade própria. Já os homens da Patrulha da Noite, que ainda estavam além da muralha, tinham perdido Jon Snow. Com frio e sem recursos, eles acabaram recuando de volta pra casa de Craster. E lá, acabou acontecendo uma rebelião, já que eles queriam comer e Craster estava escondendo a sua comida. Eles o mataram e lutaram entre si. No meio do caos da batalha, Sam e Ginley conseguem fugir levando o seu bebê recém-nascido. Quem também estava com problemas era Arya Stark. Seus amigos e o cão de caça foram capturados pela Irmandade, um grupo religioso chamado Irmandade Sem Bandeiras. E foram levados para uma caverna, onde eles foram se apresentar. Sandor Clegane luta com Beric Dundarion, o líder da Irmandade, e o vence em combate. Mas rapidamente, um dos seus companheiros ora por ele, e o Senhor da Luz o ressuscita, o trazendo de volta à vida diante o fogo. E assim como foi decidido pelo combate, Sandor Clegane é liberado. Quem não ficou nem um pouco contente com isso foi Arya Stark. No ponto onde estava Robb Stark, alguns de seus homens saíram do controle e atacaram as crianças Lannister, que estavam sobre o seu domínio, eliminando eles durante a noite. Robb ficou irado, afinal, ele tinha dois reféns Lannisters. E assim ele decide montar uma estratégia de ataque novamente contra os Lannisters. Dessa vez, ele pretende atacar Castell Rock, já que é a base dos Lannisters, e também da sua grande fortuna. E falando em Lannisters, eles decidiram por conta própria casar Sansa Stark com Tyrion Lannister. Seu pai, Tywin, sempre quis que seu filho abandonasse a vida de perversão, agisse como um nobre e tivesse um bom casamento. Com isso, ele uniria Sansa, a herdeira do norte, após o Robb, com o seu filho anão, que ele mesmo colocou no cargo de chefe da moeda. Tyrion nunca teve habilidades com números, muito menos com dinheiro, e esse cargo foi maliciosamente colocado em suas mãos, pois o caixa do reino já estava em colapso total. Porém, eles precisavam culpar alguém, alguém como Tyrion, que nesse cargo ele seria o culpado perfeito de arruinar o tesouro real. Assim, os Lannisters que já estavam no poder poderiam emprestar ainda mais dinheiro para o reino e cobrar juros ainda mais altos, pagos pelos impostos da população e conquistas do reino. Cersei gostou bastante da notícia do casamento de Tyrion, e ela achou que escaparia ilesa dos planos do seu pai, mas ela acaba descobrindo que ele arranjou um casamento para ela com Sir Loras. Fazendo assim, a sua filha se casar com um nobre e herdar o Jardim de Cima, mais uma aquisição para a casa Lannister. Isso seria um ponto bastante estratégico para eles, mas Cersei imediatamente recusa. Ainda no extremo norte, Jon Snow e os selvagens pretendem escalar e ir até a muralha para lutar contra a Guarda da Noite. Arya, que estava caminhando com a Irmandade, se encontra pela primeira vez com Melisandre. E com isso, Gendry, o bastardo de Robert Baratheon, é levado. Melisandre, pelo caminho, mostra para ele todos os navios que foram destruídos na Batalha da Água Negra, aqueles que foram consumidos pelo fogo vivo, e conta para ele a verdade. Gendry, o ferreiro, é um bastardo, filho de Robert Baratheon, e possui sangue real. Teon Greyjoy foi capturado por Hansei, e a sua vida, a partir de agora, vai mudar para sempre. Ele fica preso e sobrevive a várias torturas. E nesse meio tempo, Arya escapa da Irmandade e se encontra com o cão de caça. Arya e Sandor Clegane agora passariam a viajar juntos. A intenção dele era levar Arya de volta à sua mãe e receber uma recompensa em ouro por isso. Mas algum tempo se passa e chega o dia de casamento de Sansa e Tyrion Lannister. Eles se casam, mas Tyrion promete não tocar nela, nem ofender a sua honra, já que ele também não queria se casar com ela. Quem ficou extremamente chateada com esse casamento foi Shai, que foi levada até King's Landing para ter uma vida segura e próspera, de acordo com Tyrion. Mas agora, ela era apenas uma criada de Sansa e vivia escondida e correndo perigo. Já a Sun tinha fugido e estava se escondendo em uma cabana abandonada com a filha de Craster. Eles são encontrados por um White Walker que queria levar o bebê dela embora. As finalidades para que os White Walkers usam os bebês masculinos ainda é um mistério. Mas Sam tinha levado embaixo do seu casaco, por pura coincidência, uma lâmina feita de vidro de dragão, extremamente antiga. E ele usou essa lâmina para perfurar o White Walker e isso foi o suficiente para derrotá-lo completamente. Enquanto isso, Jon Snow que estava fazendo a sua invasão com os selvagens é descoberto e eles começam a lutar entre si. Bran, que estava no alto de um moinho abandonado, o ajudou em sua luta contra os selvagens, possuindo o lobo e atacando os inimigos. Dessa forma, Jon Snow se tornou um traidor para o povo livre, mas ele conseguiu pegar um cavalo e fugiu. Ele e o seu irmão Bran, apesar de estarem próximos, não tiveram a oportunidade de se reencontrarem. E Jon Snow deixou Ygritte para trás. Bran decide ir para além da muralha e deixar o seu irmão Rickon Stark para trás. E ele está começando a entender o mistério do Corvo de Três Olhos. Daenerys, ainda do outro lado do mundo, recebeu Daryl Naharis, que se juntou a eles e assim eles tomaram mais uma cidade, libertando vários escravos. Cerca de 200 mil escravos foram libertados só nessa operação. Durante as conquistas e libertações da Daenerys, nesse mesmo tempo, o Lord Frey preparou um casamento de uma das suas filhas com o tio de Robb Stark. E esse casamento entraria para sempre para a história, como um dos acontecimentos mais bizarros de todos os tempos. O Alder Frey ordenou que durante o banquete de casamento, todos os convidados fossem executados, incluindo o rei Robb Stark e a sua mãe Catelyn. A esposa de Robb, Médica, estava grávida e ela também foi apunhalada. No momento que o ataque começou, Arya havia chegado ao local, ela estava prestes a se reencontrar com a sua família, mas o que ela viu foi apenas o fim deles. Junto com eles, o lobo de Robb também foi coberto de flechas. Sandor Clegane e Arya então fogem dali, pois seus únicos aliados foram traídos e derrotados. E esse seria um acontecimento histórico que ficaria registrado para sempre como o casamento vermelho. Algum tempo depois, Sam e Ginny se encontram com Bran e os outros. Eles ainda estavam no moinho abandonado. Novamente, Bran insiste que quer ir para o seu destino, e que o seu destino está no extremo norte. Mesmo com todos os conselhos de Sam para não ir, mesmo assim, Sam compartilha com eles um pouco das adagas de vidro de dragão que ele havia encontrado e que é capaz de derrotar os White Walkers. Algum tempo depois, Ygritte se encontra com Jon Snow e acerta nele três flechas, nenhuma delas em pontos fatais. Enquanto isso, Jon Snow foge para o Castelo da Muralha. Ele sobe em seu cavalo e chega praticamente desacordado. No outro dia, Ser Davos liberta Gendry, que estava preso e jurado de morte por conta dos rituais que envolviam a crença de Melisandre. Ele fez isso porque Gendry tinha praticamente a idade do seu filho, e o filho de Ser Davos acabou perecendo na Batalha da Água Negra. Mas há algum tempo se passa, Jaime Lannister, Brienne, que foi salva por ele, e Meister Keyborn chegam a King's Landing. Jaime a salvou de um espetáculo, onde eles tinham colocado Brienne para lutar contra um urso de verdade. Tywin Lannister ordenou que a enorme espada de aço valyriano de Ned Stark fosse derretida, e com o metal dela, foi ordenado a forja de duas novas espadas. Assim, a antiga espada de aço valyriano puro se tornou duas. Mais uma grande festa de casamento está sendo organizada, dessa vez um casamento real. Nela, um dos convidados que mais se destaca é o príncipe Oberyn Martell, que veio de Dorne. E com essa nova passagem de tempo, os dragões de Daenerys aumentaram bastante de tamanho. Arya se encontra novamente com o homem que roubou a sua espada-agulha, e os ataca, junto com o cão de caça, e naturalmente eles vencem. Agora, Arya recuperou a sua espada-agulha, eles conseguiram comida e cavalos, e partiram novamente para continuar o seu caminho. Já em King's Landing, Tyrion ficou em uma situação muito complicada, delicada e totalmente encurralado. Temendo pela própria segurança de Shae, Tyrion manda ela ir embora de King's Landing, dizendo que ela deve partir dali o mais rápido possível. E ela fica arrasada com a notícia. Nesse casamento, ele recebe vários presentes. Entre esses presentes, ele recebeu uma das espadas de aço valyriano resultantes da espada de Ned Stark. Joffrey ordenou que acontecesse uma apresentação de anões durante as festividades, e entre elas, ele decide humilhar o seu tio Tyrion publicamente, e fazê-lo passar por várias situações embaraçosas, até que ele é finalmente envenenado. O Lena Tyrell se certificou de arranjar um veneno extremamente potente, e que ele fosse silenciosamente colocado na taça do rei Joffrey. Então ele está agonizando, com muita dor e sofrimento. E assim, Joffrey morre em desespero, sem conseguir respirar. Enquanto ele ainda está se debatendo, Sansa consegue fugir a tempo do local, sendo que ela foi salva por Lord Baelish. Tyrion foi preso, acusado de envenenar o rei, e em breve será julgado. No outro continente, Daenerys chega a Meereen, e este será mais um local liberto pela mãe dos dragões. Ela fornece espadas e motivação para os escravos se libertarem sozinhos. E assim eles fazem. Em King's Landing, Jaime decide treinar. À medida que os dias vão passando, Jaime Lannister fica cada vez melhor graças ao seu treinamento com a mão esquerda. E ele quer voltar a ser um habilidoso cavaleiro, mesmo sem a mão direita. Então Sansa descobre que Peter Baelish e Olenna Tyrell tramaram para envenenar e matar o rei Joffrey. E o plano deles havia sido um sucesso. Jaime então prepara Brienne para partir. Ele dá para ela uma armadura caríssima. Uma espada de aço valeriano, a mesma que foi forjada com a espada de Ned Stark. E também Potrick, para ser o seu escudeiro. E assim ela parte de King's Landing com a missão de encontrar e proteger Sansa Stark. Dá para sua espada o nome de Cumpridora de Promessas e decide ir cumprir a promessa de proteger os Stark. A muralha está em crise, pois eles sabem que logo vão ser vítimas de um grande ataque do povo selvagem. Então Jon Snow é um dos enviados para atacar os irmãos da Guarda da Noite que se rebelaram e tomaram a casa de Craster. Lá, eles decidiram entregar uma das crianças para os White Walkers. E por conta da distância, Bran Stark e os outros acabaram ouvindo o choro do bebê. Assim, Bran, para tentar ver o que estava acontecendo, entra no corpo de seu lobo e se aproxima do local. Mas ele acaba caindo em uma armadilha que havia sido feita no chão preparada exatamente para isso. Assim, ele também perde o seu lobo. E os traidores da Guarda da Noite os capturam. Assim, Bran e os outros ficam como prisioneiros deles. Mais algum tempo se passa e Tommen Lannister, o irmão mais novo de Joffrey, é coroado rei dos Sete Reinos. Lord Baelish leva Sansa até o Ninho da Águia, o local onde ela iria se reencontrar com a sua tia. Lysa Arryn, a tia de Sansa, é desesperadamente apaixonada pelo Lord Baelish. E ela pretende forçar Sansa a se casar com o seu filho Robin Arryn, que ainda é uma criança. Sansa está novamente encurralada e forçada a se casar com alguém que ela não quer. Já no norte, onde a Patrulha da Noite estava caçando os desertores que tomaram a casa do Craster. Assim, Bran toma o controle do corpo de Odor e luta. Assim, ele liberta o seu próprio corpo. Agora, ele precisa tomar uma dura decisão. Se reencontrar com o seu irmão Jon Snow ou continuar prosseguindo para o norte para encontrar o seu destino. Bran, então, decide não falar com Jon e continuar a sua jornada. Jon Snow e o restante da Patrulha eliminaram os desertores rebeldes da casa de Craster e salvaram as suas filhas, as que ainda restaram. Além de colocar fogo na casa dele, um outro problema estava acontecendo. Já que o grande tesouro mundial que fornece empréstimos para praticamente o mundo todo é o Grande Banco de Braavos. E quando algum reino toma dinheiro emprestado do Banco de Braavos e não paga, eles dão um jeito de financiar o inimigo daquele credor para que ele o ataque. Assim, eles nunca saem no prejuízo. Em King's Landing, a coroa estava devendo milhões em ouro para o Banco de Braavos. Quem decidiu se aproveitar dessa falha foi Stannis Barathion, que foi até o Banco tentar conseguir recursos para sua batalha e tomar o Trono de Ferro. E eles conseguem até arrecadar alguns fundos. Tenon Greyjoy, que havia sido capturado e torturado, recebeu a ajuda da sua irmã, que veio com alguns homens das Ilhas de Ferro para tentar recuperá-lo. Mas a mente de Tenon está completamente quebrada, devido ao tratamento especial que ele passou durante todo esse tempo. Sua mente, agora adestrada para ser outra pessoa, já não queria mais fugir com a sua irmã e sim apenas obedecer as ordens do seu novo mestre. Vários homens que foram com o objetivo de salvar Tenon Greyjoy perderam as suas vidas ao tentar enfrentar os homens de Bolton. E o próprio Hansei solta os seus cães em cima dos sobreviventes para que eles saiam dali fugindo. A irmã de Tenon é uma das poucas que consegue sobreviver e vai embora em uma canoa, falando que o seu irmão já não existe mais. Afinal, Tenon se recusou a fugir e se escondeu novamente na sua gaiola. Então o dia do julgamento de Tyrion Lannister chega. Nesse dia, o julgamento está totalmente contra ele, até que acontece uma pausa. E durante essa pausa, o seu irmão Jaime vai até o seu pai, Tywin Lannister, para pedir que o deixe viver. Dessa forma, eles fazem um acordo. Tyrion irá para a muralha entrar na Guarda da Noite como punição e Jaime vai ser o Lorde de Castellarok como sucessor da família Lannister. Mas o julgamento não sai nada como planejado, já que Shea se apresenta e diz que por todo esse tempo foi refém de Tyrion e foi forçada a servi-lo como ele queria. Graças a isso, ele exigiu que os deuses declarassem se ele era culpado ou não. E é possível fazer isso exigindo um julgamento por combate. E por mais que o crime que ele estava sendo acusado era hediondo, eles teriam que aceitar a sua inocência diante os deuses caso ele ganhasse o combate. Cada um dos desafiantes escolhe um campeão. E o Montanha será o defensor da coroa, enquanto Tyrion ficou sem opções pois ninguém queria lutar ao seu lado. Porém, Oberyn Martell, que já tinha pendências com o Montanha, decidiu ser o campeão de Tyrion, para que ele pudesse enfrentar o seu adversário. Enquanto eles se preparam para a batalha, Sansa, que está no Ninho da Águia, recebe um beijo na boca de Lorde Baelish. E quem vê a cena é a sua tia, que fica irada. Em um ataque de ódio, ela tenta lançar Sansa da Porta da Lua, que é uma abertura do castelo, com uma queda de centenas de metros. Mas Lorde Baelish interfere, e quem acaba caindo é a tia de Sansa. Antes de empurrá-la da Porta da Lua, ele havia se casado com ela, recebendo assim o Ninho da Águia como a sua herança. A batalha entre Oberyn Martell e o Montanha acontece, e quando parecia que Oberyn havia vencido o Montanha, ele o agarra pela perna e o esmaga, vencendo a batalha, mas ficando gravemente ferido. Logo, ele seria tratado e o seu corpo passaria por várias modificações. E assim, Tyrion é sentenciado diante dos deuses como culpado. Na muralha, Sam estava com medo que Gilly fosse vítima de algum ataque da Guarda da Noite, e por isso, teve a maravilhosa ideia de levar ela para um bordel, para que ela trabalhasse lá. Acontece que após alguns dias, o bordel foi atacado pelos selvagens, e todas as pessoas que estavam lá foram eliminadas, com exceção de Gilly e o seu filho. Tem um Greyjoy que estava com a mente quebrada, foi enviado por Hansen para se passar por ele mesmo, já que agora ele atende só por outra identidade. Sua missão é fazer alguns homens desistirem e se renderem, e ele até consegue. Mas eles não são poupados, e são esfolados na primeira oportunidade por Hansen. E nesse mesmo tempo, Daenerys, que estava na sua jornada de libertação de escravos, descobre que, na verdade, Ser Jorah era um informante de King's Landing, e que forneceu valiosas informações para a coroa. Sendo assim, ela o expulsa de seu reino, o banindo. E Arya, que estava viajando há bastante tempo com o cão de caça, chega na porta da casa da sua tia, mas ela havia sido lançada do próprio castelo por Lord Berlish. Mais uma vez, Arya, ao chegar perto da sua família, descobre que as pessoas acabaram de ser eliminadas. Sendo assim, eles decidem prosseguir viagem juntos por mais um tempo. Nas muralhas, Gilly, que foi poupada do ataque dos selvagens, retorna com seu bebê até o castelo da Guarda da Noite. Ela é recebida novamente por Sam, e ela passou muito próximo do acampamento dos selvagens durante a sua fuga, vendo que eles estavam se preparando para atacar. É nessa noite, então, que começa o ataque do povo livre. Uma parte deles deu a volta na muralha e atacou pela frente, enquanto alguns outros vieram da parte do norte para tentar forçar a entrada pelo portão principal. Entre eles, mais ou menos 100 homens livres, entre gigantes e criaturas enormes, como antigos mamutes, também gigantescos. No ataque frontal, Ygritte e os outros começam a lutar diretamente contra a Patrulha da Noite, e Ygritte acaba morrendo para uma flecha inimiga que a atravessa. Sua vida acaba nos braços de Jon Snow. Com os recursos da muralha, como lanças gigantes, os arqueiros em posição estratégica e catapultas de lanças gigantes, a Patrulha da Noite foi capaz de sobreviver, até o amanhecer, contra a batalha contra todos os selvagens. Chegando ao ponto do povo livre resolver recuar e se reagrupar, Jon Snow então decide ir se encontrar com o líder dos selvagens. É importante citar que o povo livre apenas queria passar. Nem mesmo eles desejavam lutar, eles queriam passar pela muralha, pois logo um inverno estaria chegando, e os White Walkers também. Tudo o que eles desejavam era apenas a segurança de estar além da muralha. Mas por puro orgulho, até o momento, a Guarda da Noite nunca deixou com que selvagens passassem em segurança pela muralha, muito menos 100 mil deles. Mas esse é o acordo proposto por Mance, o líder, deixar com que o seu povo passe livremente para o sul e assim se esconda do terror que está por vir. Mas, Stannis Baratheon chega com a sua tropa montada e elimina grande parte dos selvagens que estavam acampados na floresta. E também capturam e prendem o seu líder. Enquanto isso, Daenerys... Filha da Tormenta, Anão Queimada, Rainha de Meereen, Rainha dos Andalos e dos Primeiros Homens, Calice do Grande Mar de Grama, Destruidora de Correntes, e Mãe dos Dragões. Eu tinha que falar pelo menos uma vez o nome dela completo. Um nome desse tamanho merece o seu like aqui no vídeo. Acontece que Daenerys está com um dilema, pois seus dragões estão muito grandes e estão caçando, inclusive, pessoas. Devido a esse comportamento, ela os chama e decide trancá-los em uma masmorra subterrânea, acorrentando dois deles na escuridão do subsolo. E assim, com os dragões presos, novos problemas começam a acontecer. Mas vamos para o norte da muralha, onde Bran e os outros estavam bem adiantados em sua caminhada. E quando estão bem próximos do seu destino, começam a ser atacados por figuras bizarras que saem do chão. E mesmo Bran tentando usar o corpo de Odor para lutar, os esqueletos continuam se remontando e se levantando. Então, eles são ajudados, finalmente, pelos filhos da floresta. Pequenas criaturas que rapidamente reconhecem Brandon Stark e o ajudam. E ele então finalmente se encontra com o Corvo de Três Olhos, um senhor de idade, preso em várias raízes no interior de uma gigantesca árvore. Ele diz para Bran que o esperou por muito tempo. E ali vai começar o treinamento de Bran Stark para ser o Corvo de Três Olhos. Brienne e Podrick estavam em uma jornada, mas ela é interrompida quando eles percebem que perderam seus cavalos. Mas isso faz com que Brienne se encontre com Arya Stark. Então Brienne e Sandor Clegane começam a lutar. A batalha é difícil, mas Brienne consegue vencer, deixando ele extremamente ferido. Arya foge, e agora ela está completamente sozinha. Em King's Landing, Tyrion havia sido sentenciado à morte, e por conta disso, seu irmão Jaime o ajudou a escapar. Antes de fugir na calada da noite, ele se aproveita para espreitar no quarto de seu pai Tywin, e descobre que ele estava se relacionando com Shae. Por coincidência, seu pai não estava no quarto, e ele assim aproveitou para eliminar Shae, que o traiu. Na sequência, ele vai atrás do seu pai com uma besta, e o pega bem no momento que ele estava fazendo suas necessidades fisiológicas. E o acerta duas vezes com a besta, acabando com Tywin ali mesmo na privada. Algum tempo depois, Arya Stark encontra-se com alguns mercadores, e ela parte assim para Braavos. Pela primeira vez, usando a sua moeda, ela a entrega para o mercador de Braavos e diz Valar Morghulis. Recebe a resposta de Valar Doheres, e assim consegue uma passagem direta para lá. Mais algum tempo se passou, e agora estamos na quinta temporada. Os Imaculados começam a ser atacados por um grupo mascarado chamado Filhas da Arpia, e um caos começa a tomar conta de Meereen. Daenerys aproveita para mandar procurarem e encontrarem os culpados, além de mandar derrubar a gigantesca deusa Arpia do topo da pirâmide principal de Meereen. Vários problemas envolvendo os escravos e os mestres de Meereen estão acontecendo, e Daenerys ainda não sabe como resolvê-los. Falando em solução de problemas, na muralha, Stannis Baratheon se reúne com Jon Snow. Ele quer recrutar os selvagens para lutarem ao seu lado, como suas próprias tropas, e dessa forma garantir que eles vivam em segurança além da muralha depois de o servirem. Quem vai intermediar essa negociação é exatamente Jon Snow, mas ele falha, e o líder do povo livre se recusa a se ajoelhar e cooperar. Por isso, Manse é sentenciado à fogueira. Ele foi sentenciado a ser queimado, e agonizar de dor com uma morte ultra lenta. Jon Snow o acertou com uma flecha no coração, e acabou com o seu sofrimento em segundos. Nos dias seguintes, acontece uma eleição para definirem quem será o próximo Lorde Comandante da Guarda da Noite, e Jon Snow acaba vencendo por pouco, e se torna o novo líder. Em King's Landing, uma organização religiosa começou a ganhar bastante visibilidade e adeptos. Eles se denominaram como os Pardais, e as pessoas que se convertem, usualmente cortam os seus cabelos e passam a usar trapos. Lancel Lannister foi um dos que se converteram, alterando completamente a sua aparência. Lancel mantinha relações proibidas com Cersei, e agora, convertido para sua nova religião, e tendo se tornado um fanático, ele se tornou um verdadeiro perigo, caso ele revelasse publicamente todos os pecados dos Lannisters. Já Tyrion, que tinha passado uma longa viagem trancada dentro de uma caixa, conseguiu chegar em terra firme com o seu amigo Varys. Tyrion e Varys decidem ir juntos a Meereen, e oferecer seus serviços a Daenerys Targaryen. Dessa forma, eles partem em uma longa jornada por uma estrada. Quem também estava em uma longa jornada era Arya Stark, que atravessou todo o mar estreito, e chegou até o salão preto e branco de Braavos. Lá, eles começariam o seu treinamento. Outra coisa que a gente começaria a ver também, é que Daenerys é uma péssima líder, e toma as piores decisões possíveis. Ela deu várias demonstrações de erros enormes em Meereen, e muitos outros que vamos ver logo a seguir. Inicialmente, um dos seus dragões fugiu, e ela não sabe onde ele está. Os outros dois foram presos por ela e acorrentados, e estão totalmente descontrolados. Depois, a rebelião dos filhos da Arpia acabou levando um homem a ser preso. E isso fez com que os escravos o atacassem, e o eliminassem sem nenhuma autorização, não mostrando assim nenhum tipo de compaixão no seu novo governo. Logo em seguida, já que todo o povo estava abalado com esses fatos, Daenerys toma a decisão de mandar executar publicamente o ex-escravo que tinha atacado o filho da Arpia prisioneiro. Todos pediram clemência por ele, suplicaram por perdão e para que ela poupasse aquela vida. Mesmo assim, ela o executou. Esse ato despertou uma revolta nos ex-escravos de Meereen, que atacaram ela com toda a força, lançando pedras e paus em cima da mãe dos dragões. Ela teve que sair às pressas, para não ser apedrejada até a morte pelo povo que ela havia libertado há pouco tempo atrás. Agora Daenerys, que tinha a admiração de todos, tinha conseguido tornar todo o amor de Meereen em ódio, e até a própria porta do seu quarto precisou ser fortemente guardada contra o ódio das pessoas e o desejo de atacá-la. E pela terceira vez, Sansa vai se casar. Dessa vez, Lord Belich organizou um acordo para que Sansa se casasse com Ransay Bolton, e o levou até eles. Pela terceira vez, Sansa estaria em um território inimigo, obrigada a se casar com mais um tirano desconhecido. E ela só descobriu do que se tratava quando já era tarde demais. E Jon Snow, como comandante da Patrulha da Noite, recebe uma oferta de Stannis Baratheon, de ser declarado como Jon Stark, e dominar completamente Winterfell como Lorde do Norte. Ele recusa, e Jon Snow também toma péssimas decisões na sua liderança. Ele começou, já, executando pessoas assim como Daenerys, e isso também abalou o seu comando e a lealdade dos seus homens. Sua irmã Arya, que estava em Braavos, foi instruída a se desfazer de todas as suas coisas, porque durante o seu treinamento, ela deixaria de ser Arya Stark, e se tornaria ninguém. Assim como todos os fiéis seguidores do Deus de Muitas Faces. Para começar a aprender, ela teve que abrir mão de todos os seus pertences, e também, é claro, da sua espada-agulha, aquela que foi o presente de Jon Snow. Mas apesar de lançar suas roupas e ouro no rio, ela decidiu enterrar no meio de muitas pedras a agulha, e deixou a espada ali em um local seguro. Em King's Landing, o Alto Septão é responsável pela fé dos Sete Deuses, e ele é considerado a pessoa mais sagrada dessa terra, a pessoa mais próxima de Deus. Acontece que os pardais, que estavam cada vez ganhando mais força e adeptos, encontraram o Alto Septão dentro de um bordel, e o puniram com castigos físicos, vergonha e humilhação. Logo em seguida, o Alto Septão pediu justiça, e Cersei ficou interessada em conhecer o líder desse grupo religioso. Sendo assim, ela se dirigiu até o Alto Pardal. Tyrion e Varys estavam quase chegando no final da sua viagem, mas Tyrion insistiu que eles parassem antes em um bordel. E Varys aceitou. Porém, chegando lá, eles foram observados por Ser Jorah, que capturou Tyrion Lannister e decidiu levá-lo para Daenerys. Assim, capturando e levando um Lannister para Daenerys, Jorah acreditava que poderia enfim ser perdoado pela sua traição. Ele só não sabia que Tyrion estava exatamente indo servir Daenerys. Os Lannisters estariam iniciando a sua extinção nesse exato momento. Essa seria a sua ruína completa, mesmo sem eles mesmos saberem disso. Isso aconteceu porque Cersei resolveu fornecer ao Alto Pardal, o líder religioso, muito poder. Ela acreditava que se tivesse uma fé militante muito forte e fornecesse para eles armas e soldados, ela conseguiria manipulá-los facilmente. E aqui, nesse ponto, Cersei estaria cometendo o maior erro de toda a sua vida e o maior erro de toda a história da Casa Lannister. Logo, os religiosos poderiam agir da forma que quisessem, e a Guarda Real seria ordenada a ignorar todas as suas ações. E rapidamente, eles começaram a atacar. Os locais que vendiam luxúria, vinhos e até destruíram bordéis inteiros. Tudo o que ia contra a fé no set era punido e destruído pelos fanáticos. E uma das primeiras pessoas notórias a serem capturadas foi Sir Loras, o que deixou a sua irmã Margaret extremamente nervosa, já que agora ela é a rainha e mesmo assim ela está se sentindo sem poder diante ao ataque indireto de Cersei. O Rei Tommen vai pessoalmente tentar falar com o Alto Pardal para que libertem o seu cunhado. Porém, ele é mal recebido e os guardas não deixam ele passar pela porta. Além das pessoas gritando que ele é um bastardo e uma abominação por ser filho de dois irmãos gêmeos. Todo esse cenário deixou tudo muito propício para o retorno de Daenerys, já que ela é da antiga família Targaryen. E durante muito tempo quando os Targaryen estavam no poder, essa fé também reinava. O povo que estava se convertendo cada vez mais decidiu não aceitar um Rei Lannister. Então, tudo mirava para a conquista do Trono de Ferro, ser de Daenerys. E Jon Snow, que estava trabalhando como comandante da Guarda da Noite, foi tentado por Melisandre. Ela, na tentativa de seduzi-lo, tentou se entregar para ele. Mas Jon Snow não aceitou. E Daenerys continua com sérios problemas no seu novo reinado em Meereen. Uma parte dos escravos libertos não tem ideia de como sobreviver em liberdade. Não há comida, nem moradia para todos. E há muita violência. Uma quantidade tão grande que nem mesmo a tropa dos Imaculados, fazendo patrulha o dia todo, consegue controlar. E os antigos mestres dos escravos estão usando todos os recursos que podem para tentar atrapalhar o novo reinado e as novas regras de Daenerys. Então, ela toma outra decisão errada. Daenerys ordena que os líderes de todas as famílias sejam capturados e levados até sua presença. Esses são os líderes que estão de alguma forma tentando atrapalhar a mãe dos dragões. Porém, muitos deles são inocentes. Mesmo assim, ela os leva para serem devorados pelos seus dragões. E por falar em erros que se comete enquanto está na liderança, Jon Snow, pouco tempo depois de se tornar Lorde Comandante da Patrulha da Noite, resolveu fazer uma trégua com os selvagens e pedir que eles atravessassem a muralha em segurança para o sul. A intenção de Jon Snow era muito boa, mas os seus companheiros não aceitariam isso. Os selvagens poderiam fugir assim do ataque dos White Walkers e assim eles não aumentariam o número do exército zumbi. Por mais que seja uma decisão nobre, seus companheiros não entenderam isso bem e quase todos da Patrulha da Noite ficaram contra Jon Snow e foram contrários à sua decisão. Sua irmã, Sansa Stark, está esperando o seu casamento com o Bolton e o plano de Lorde Belich era que os Bolton fossem atacados por Stannis Baratheon e assim ele se casaria com Sansa e se tornaria o protetor do norte. Afinal, Lorde Belich acredita que Sansa é a última Stark que existe. Dessa forma, enquanto Sansa espera, ela conhece Miranda, que estava apaixonada por Ramsay Bolton e cheia de ciúmes. Esses ciúmes foram fortes o suficiente para enganar Sansa e levá-la até uma armadilha. Miranda queria fazer Sansa ficar frente a frente com os cães de caça que estavam famintos. Esses cães são selvagens e gigantes. E Sansa caiu na armadilha. Ela entrou no local. Caso Miranda quisesse, ela poderia ter deixado Sansa ser devorada. Mas ela quis, ao invés disso, mostrar para ela ter um Greyjoy no seu estado deplorável, que agora mora em uma cela junto com os cães. Sansa se surpreende com a nova personalidade de Theon, agora completamente dominado pelos Bolton. Ser Jorah está levando Tyrion Lannister em uma canoa, e ele teve a péssima ideia de pegar um atalho. Com esse atalho, ele passaria com a sua pequena canoa pelas ruínas da antiga Valyria. E fazendo isso, eles foram atacados por homens de pedra, com uma antiga doença de pele que é praticamente incurável se não for tratada. O nome dela é Scamagris, e é altamente infecciosa. Na história da humanidade, poucas pessoas foram curadas dessa doença. E a maioria ficou com o corpo completamente coberto de escamas com uma personalidade selvagem, perdendo assim a sua própria consciência humana. Sendo assim, quando não tem mais jeito, eles são levados e isolados nas ruínas da antiga Valyria. Eles conseguiram até escapar, mas Jorah contraiu a doença. Mas há algum tempo se passou, e King's Landing estava tomada pelo fanatismo religioso. Assim, aconteceu um julgamento contra Sir Lawrence. Ele foi acusado pela fé de ser um pecador. Ele acaba sendo julgado culpado, e ele e a sua irmã são detidos pelos parnais. Agora eles vão ficar presos e sofrer uma série de humilhações. Quem também foi preso foi Jaime Lannister, que ao tentar ir até Dorne e recuperar a sua filha, sobrinha Marcella Lannister, acabou sendo capturado. Alguns dias após esses acontecimentos, Sansa já estava casada e sendo abusada todos os dias por Ramsay Bolton. Então ela tentou desesperadamente entrar em contato com alguns aliados do norte para se salvar daquele sofrimento. Stannis Baratheon estava a caminho de Winterfell, mas começou a cair uma densa neve. O inverno está chegando, e todos os cavaleiros e as suas tropas começaram a andar bem mais devagar. Melissandre convenceu Stannis Baratheon a queimar a sua própria filha na fogueira e oferecê-la como sacrifício, pois ela tem o sangue real, ao Senhor do Fogo. E assim eles poderão passar e vão ganhar as batalhas. Uma loucura desse tamanho trouxe enormes consequências. Metade das tropas de Stannis decidiram abandoná-lo, e a sua mulher se enforcou ao ver a filha queimando na fogueira. Melissandre aproveitou esse meio tempo para tomar um cavalo e fugir do local. Foram nesses dias também que Jon Snow partiu para além da muralha na intenção de trazer todo o povo livre para o sul da muralha a fim de proporcionar segurança a todos eles. E durante esse período, a Eamon Targaryen morreu de causas naturais. Ele era a sabedoria e o equilíbrio da muralha. E agora, sem ele, todos os homens da Patrulha da Noite estavam prontos para se revoltar. A fé militante de Kingsland mandou prender em uma cela a rainha Margaery e seu irmão Loraz. E por mais que os poderosos tentassem fazer pressão, os religiosos estão muito numerosos e com muito poder nas mãos, e se recusam a aceitar ordem de quem quer que seja. Sendo assim, Kingsland está em uma completa crise. Quem também estava em crise era Meereen. E Daenerys tem mais uma péssima ideia forçada pelos seus conselheiros, que é reabrir as arenas de luta de Meereen. Um show de violência onde as pessoas lutam até a morte. Enquanto Daenerys observava os massacres, um homem saiu como vencedor. Esse homem era exatamente Ser Jorah, que venceu todos os inimigos e se apresenta como vencedor e também oferece Tyrion Lannister como um presente. Assim, o cenário de Meereen começaria a mudar. Porém, em Kingsland, as coisas estavam indo de mal a pior. Cersei, que havia colocado todo o poder nas mãos da igreja, agora tinha criado uma elite de fanáticos e eles decidiram prendê-la também. Cersei disse à Guarda Real que tudo o que as pessoas da fé fizessem deveria ser dado como lei e jamais punido independentemente das consequências. O que ela não contava era que o Alto Pardal decidiria julgar exatamente ela que tinha concedido o poder para ele. No extremo sul, além da muralha, Jon Snow conseguiu convencer parte dos selvagens a irem com ele e atravessarem em segurança pela muralha. Mas durante a sua partida, começou um enorme ataque do Exército dos Mortos. Esses zumbis de gelo são comandados pelos White Walkers e a maioria do povo livre não havia aceitado partir com Jon Snow. Os White Walkers fizeram todos os que ficaram para trás se transformarem em zumbis. Jon Snow voltou para dentro das muralhas e enviou Sam e Gilly para a cidadela. Sam iria se tornar um Meister e aprender tudo o que fosse possível para ajudar. E assim, milhares de selvagens se tornaram zumbis. Enquanto isso, Daenerys, que tinha reaberto as arenas de luta e também banido Ser Jorah, se encontra com ele novamente no campo de batalha. Dessa vez, ele salvou a vida de Daenerys jogando uma lança da arena diretamente sobre um dos filhos da Arpia que estava se aproximando silenciosamente de Daenerys. Começou então o grande ataque de centenas de filhos da Arpia contra todas as pessoas que estavam nas arenas de luta. Daenerys se vê completamente cercada por vários inimigos e parece que esse será o seu fim. Mas do céu surge um de seus dragões, aquele que não estava preso. Ele sentiu que a sua mãe estava em perigo e entrou no campo de batalha. Drogon, o leal dragão, chegou queimando e despedaçando tudo o que estava mascarado. Os filhos da Arpia nessa rebelião não contavam que um dragão seria seu inimigo e Drogon, sozinho, venceu grande parte da batalha, sendo que ele foi o responsável por virar o jogo de última hora e salvar Daenerys. Daenerys aproveitou, subiu nas costas de Drogon e pediu para ele voar o mais longe possível dali até que as coisas se resolvessem. Há centenas de anos, ninguém no mundo montava em dragões e essa era apenas algumas histórias de livros extremamente antigos. Enquanto o dragão leva Daenerys pelo horizonte, Stannis Baratheon, agora sem mulher, sem filha e sem feiticeira, continua sua caminhada, quase chegando ao Winterfell para atacar os Bolton. Stannis conta com apenas metade das suas tropas. Muitos dos seus homens estão exaustos, famintos, fracos, com sede e muito enfraquecidos. Então, eles resolvem parar, acampar e tentar recompor as suas forças. Mas os Bolton enviam diretamente sobre eles todas as suas tropas, que são pelo menos três vezes mais numerosas que todo o exército do Baratheon. Em poucos minutos, toda a tropa de Stannis é completamente derrotada, sobrando apenas ele, que milagrosamente sobreviveu, extremamente ferido e quase morto. Brienne o encontra, lembrando que ela viu a sombra com o rosto de Stannis apunhalando o seu rei Renly Baratheon. Esse era o candidato a rei que ela servia na época e como ela prometeu se vingar, ela encontrou Stannis em uma ocasião perfeita. Assim, Brienne acaba completamente com o legado Baratheon eliminando Stannis e fazendo juiz ao nome da sua espada de aço valeriano que se chama Cumpridora de Promessas. Sansa, desesperada por ajuda, tentou acender a vela no topo da torre, o que era um sinal de pedido de socorro, e ela até conseguiu. Mas quando ela acendeu a vela, Brienne já não estava mais esperando pelo sinal. E Theon Greyjoy ajuda Sansa a fugir. Ele recuperou parte da sua própria vontade de viver e eles saltaram de um muro extremamente alto de Winterfell. Graças à neve que estava muito alta, eles sobreviveram à grande queda, saindo praticamente ilesos. Enquanto tudo isso acontecia, Arya já tinha obtido vários conhecimentos e ela começou a sua busca para eliminar as pessoas da sua lista, agora já usando algumas habilidades que ela tinha aprendido na casa preto e branco de Braavos. O primeiro nome que ela risca da sua lista foi Mary Trent. Esse gostava de espancar e se relacionar com meninas muito novas. Arya aproveitou esse gosto doentio para chegar até ele e o eliminar. No entanto, ela deixou de cumprir as regras do Deus de muitas faces e por conta disso, sua visão foi completamente removida. Enquanto isso, em Dorne, Jaime Lannister estava empenhado na missão de recuperar sua filha sobrinha Myrcella em paz. Porém, ela foi envenenada com uma substância altamente fatal e perdeu a sua vida no meio do caminho até King's Landing. Myrion, que vivia uma gigantesca crise, agora estava sem rainha. Tyrion, Vermecin Zento e Missandei ficaram responsáveis pelo controle da cidade, enquanto Daenerys estava desaparecida. Drogon o levou para uma área dominada pelos Dothraki remanescentes e enquanto ela andava bem longe do seu dragão procurando por comida, eles a encontraram e a capturaram. Quem estava para sair da prisão era Cersei, que após passar vários dias presa, decide confessar para o Alto Pardal com o objetivo de se libertar das garras dos fanáticos religiosos. O Alto Pardal decide libertá-la com uma condição da expiação, onde Cersei teria que fazer uma caminhada humilhante, nua e sendo vaiada por toda a cidade. Enquanto ela caminhava, uma mulher toca um sino atrás dela gritando vergonha, vergonha. E essa foi a expiação de Cersei que também teve seu longo e dourado cabelo orgulhoso e sedoso cortado de forma bem bruta. Todas as pessoas de King's Landing naquele dia puderam ver Cersei como veio ao mundo, além de jogar algo podre nela. Algumas pessoas também jogaram pedras e paus e ela ficou com o corpo todo ferido, até que ela conseguiu finalmente ser recebida no castelo. Já na muralha do norte, com a passagem dos selvagens, os corvos patrulheiros ficaram irados com Jon Snow e não aceitaram seu comportamento. Eles se reuniram e tramaram um golpe contra ele, levando Jon Snow para uma armadilha onde ele foi apunhalado várias vezes. E ali, Jon Snow perdeu a sua vida, traído pelos seus próprios companheiros. Estamos começando agora a sexta temporada. Chegou o momento de você conferir se está inscrito no canal e se já deixou o seu joinha no vídeo. Afinal, aqui nesse canal eu ainda vou trazer muitos resumos de séries e filmes. Então, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento certo para fazer isso. Os patrulheiros que não se voltaram contra Jon Snow foram pegos de surpresa com a descoberta do golpe. Eles rapidamente pegaram Jon Snow e levaram para dentro. Porém, seu corpo já estava há algum tempo sem vida. Sir Davos, a essa altura, já entendeu que Stannis foi completamente derrotado em batalha e que Melisandre voltou sozinha para a muralha. O motivo dela fazer isso é porque ela fugiu do combate. E ela é uma das poucas pessoas de dentro da muralha que também decidiu apoiar Jon Snow após o golpe. Sir Davos também sugere que aliados de Jon Snow procurem ajuda dos selvagens para lutar contra os membros da Patrulha da Noite que se rebelaram. E assim, eles vão buscar ajuda. Sansa e Theon Greyjoy que estavam fugindo desesperadamente a caminho da muralha esperavam encontrar a ajuda de Jon Snow mas eles foram encontrados pelos homens dos Bolton e tudo parecia completamente perdido. Então é aí que chega Brienne com a sua lâmina de aço valeriano a cumpridora de promessas forjada com metade da antiga espada de Ned Stark e ela ataca os homens que estavam caçando Sansa. Brienne juntamente com Podrick e Theon derrotam todos os perseguidores. Algumas semanas se passaram e Daenerys continua desaparecida. E em Meereen enquanto Tyrion e Varys estavam no comando todos os barcos da frota de Daenerys foram queimados e totalmente destruídos e ela que havia sido capturada pelos Dothrak estava agora sendo obrigada a seguir as suas leis. Brienne Stark estava no norte muito além da muralha dentro de uma gigantesca árvore com um corvo de três olhos. Ele estava aprendendo a viajar pelas memórias do passado e ali ele continuava o seu treinamento. Já na muralha os selvagens chegaram para se vingar da morte de Jon Snow. Rapidamente eles amedrontam todos os membros da Patrulha da Noite Assim os traidores de Jon Snow são acorrentados e presos E assim acaba a revolta contra Jon Snow Em Meereen os dragões que estavam presos não estavam mais comendo e temendo pela vida dos dragões Tyrion Lannister decide libertá-los. Em Winterfell Hansei e seu pai receberam a notícia de que a família Bolton ganharia um novo herdeiro. A mulher de Rose Bolton estava grávida e Hansei temendo perder o seu posto já que ele é um bastardo e foi apenas nomeado como filho oficial elimina o seu pai e toma o controle de Winterfell assim como da casa Bolton. Hansei também dá aos seus cães de caça a sua madrasta e o seu filho recém-nascido. Sansa, Brienne, Thelme e Podrick estavam indo juntos para a muralha tentar se reencontrar com Jon Snow. foi aí que Thelme resolveu partir para sua própria casa. Sansa e os outros continuam sua jornada e nesse mesmo tempo Sir Davos tenta convencer Melisandre a tentar ajudar de alguma forma a patrulha da noite. Já passaram-se alguns dias desde que Jon Snow tinha deixado esse mundo e Melisandre decidiu tentar orar por ele para trazê-lo de volta à vida e nessa tentativa Jon Snow ressuscitou. Foi exatamente nessa época que Sam e Gili estavam atravessando o mar em um navio pesqueiro. Ele pretendia se reencontrar com a sua família e muito longe dali Daenerys tinha chegado ao seu destino. Um local onde as viúvas dos antigos líderes dos Dothraki ficavam reunidas. O nome desse lugar era o Templo dos Dosh Kalaen e ela estava em sérios problemas. Quem também estava com sérios problemas era Arya que passou por um rígido treinamento enquanto ainda estava cega. Após conseguir desenvolver várias habilidades o deus das muitas faces devolveu sua visão. E por falar em Starks Rickon Stark foi pego e capturado pelos Bolton que agora são liderados por Ransley e na sua captura também eliminaram o seu lobo gigante. Sendo que agora restam poucos lobos e o único que está na companhia de seu lobo é Jon Snow que após ter voltado à vida decidiu abandonar a Patrulha da Noite de acordo com as regras do próprio juramento da Patrulha da Noite o patrulheiro deve permanecer fiel até seu último dia de vida e como Jon já havia perdido a sua vida ele se tornou livre do próprio juramento. Assim que ele estava determinado a partir para o sul Sansa chega até a muralha e os dois se reencontram. Dessa forma eles decidem viajar juntos. A intenção deles é reconquistar Winterfell. Eles vão receber a ajuda dos selvagens que agora estão do outro lado da muralha e Daenerys que havia sido capturada pelos Dothraki e mantida como prisioneira teve uma chance única de ficar frente a frente com todos os líderes ao mesmo tempo. Nessa oportunidade Daenerys lançou fogo em todos os líderes Dothraki e deixou o salão onde eles estavam totalmente em chamas e ela saiu do meio das chamas se mostrando totalmente ilesa. E quando todo o povo Dothraki viu que ela não se queimava eles se impressionaram. Naquele dia todo o povo Dothraki presente dobrou seu joelho e decidiu seguir Daenerys Targaryen e também outro líder se levantava nas Ilhas de Ferro Euron Greyjoy o tio de Theon. Ele se tornou rei e decidiu construir uma grande frota de navios para os oferecer a Daenerys Targaryen. Porém Theon e a sua irmã fogem com os melhores barcos das Ilhas de Ferro e Euron se enfureceu com o ato de rebeldia de seus sobrinhos e ordenou a construção de novos barcos. Bran Stark acaba descobrindo sem querer que os filhos da floresta modificaram os humanos há muito tempo atrás e criaram os White Walkers. Com isso ele também chamou a atenção do líder deles o Rei da Noite e denunciou para o inimigo a sua posição. Assim o Rei da Noite colocou a sua marca em Bran Stark. Rapidamente eles sofreram um grande ataque. Primeiramente os filhos da floresta lutaram contra os White Walkers e apesar de conseguir causar destruição e alguns danos os inimigos eram muito numerosos. Um exército de zumbis invadiu o lugar. Verão o lobo de Bran também os ataca mas eles o vencem rapidamente e ele é apunhalado várias vezes. Bran ainda estava viajando pelas memórias do passado e lá no passado ele entra dentro da mente de Odor. Odor ainda é jovem e fala normalmente. Graças a esse controle na sua forma adulta Bran faz com que ele segure a porta. Esse controle que atravessou o tempo fez com que Odor do passado perdesse sua capacidade de falar sendo que a partir desse momento ele estaria condenado a passar o resto da vida apenas repetindo o termo OLDEDOR Odor. E assim enquanto Odor se sacrifica Bran consegue escapar em segurança. Meera arrasta Bran pela floresta congelada na esperança de despistar os inimigos mas suas tentativas foram inúteis logo eles foram alcançados pelos inimigos e no último momento eles são salvos por Benjen Stark e cavalgam junto com ele. Arya estava fazendo trabalhos para o deus de muitas faces e decide se virar contra os seus mestres e desenterra sua espada agulha que ela havia escondido no meio de muitas pedras. Agora ela tinha a habilidade e decidiu não seguir mais as ordens de quem a ensinou. Enquanto ela se rebelava o rei Tommen decidiu obedecer. Ele na verdade se converteu a religião do Alto Pardal e rapidamente se tornou um fanático. Agora o rei com a sua guarda real vestindo as suas armaduras douradas estavam todos a serviço do Alto Pardal. Marguerite e Tommen se converteram em fanáticos religiosos e agora todo o poder dos sete reinos está na mão do Alto Pardal que conseguiu persuadir e manipular o rei e a rainha. Eles não tinham muitas opções a não ser seguir a religião. Marguerite na verdade estava fingindo para conseguir se livrar de alguma forma deles mas realmente era muito difícil enganá-los. E de agora em diante vamos ver alguns acontecimentos bem importantes como por exemplo Arya Stark que estava tentando fugir enquanto era perseguida pelos súditos do deus das muitas faces. Brienne está tentando desesperadamente buscar a ajuda de um homem autonomeado Blackfish e para conseguir a sua ajuda ela teve de se reencontrar com Jane Lannister que estava armando um cerco exatamente para atacar o Blackfish. Dessa forma Brienne propõe tentar negociar com ele antes que Jane ataque e ele aceita seus termos. Brienne assim consegue até mesmo chegar diante da presença de Blackfish mas ele rejeita totalmente a sua proposta. Esse homem é tio de Catelyn Stark e também tio avô de Sansa Bran e os outros. Antes de se casar Catelyn era chamada de Lady Catelyn Tully da Casa Tully que é a mesma casa de Blackfish. O nome real desse homem é Brienne Tully e ele também é tio de Lisa Arryn a louca irmã de Catelyn e também ele é tio de Edmure Tully. Edmure é irmão de Catelyn estava preso como refém e foi coagido por Jane Lannister a tomar o castelo do seu tio Blackfish. E assim ele fez. Logo Jaime e Lannister com a ajuda de Edmure conquistaram o castelo já Brienne e Podrick fugiram do local. Em King's Landing o rei Tommen decide banir pra sempre o julgamento por combate e isso muda completamente as regras do jogo deixando Cersei furiosa e cada vez mais sem opções afinal ela vai enfrentar um julgamento e a grande saída dela seria o julgamento por combate sem ele ela não tem o que fazer um grande problema também nascia em Meereen sem Daenerys e sem seus dragões os mestres dos ex-escravos conseguiram tropas de navios com catapultas e cargas explosivas e atacaram Meereen com uma força brutal nunca vista antes é exatamente no momento dessa crise que Daenerys chega ela retorna a Meereen com seus três dragões e uma enorme tropa Dothrak rapidamente Daenerys derrota todos os adversários e toma Meereen de volta alguns dias se passam e Theon juntamente com a sua irmã chegam até Daenerys oferecem os seus barcos e a sua lealdade em troca do trono das ilhas de ferro que foi tomada pelo seu tio Daenerys aceita e forma uma aliança com eles nesses mesmos dias Arya lutou e venceu sua rival de treinamentos e se libertou da religião do deus de muitas faces No norte na tentativa de tomar Winterfell Jon Snow reuniu selvagens homens dos condados e vilarejos vizinhos e alguns outros homens que estavam à espera de enfrentar as tropas de Hansa e Bolton que eram pelo menos duas vezes mais numerosas do que todos eles juntos Na noite anterior Sansa havia enviado um corvo com uma mensagem para o Ninho da Águia onde o líder agora é Sir Peter Billish e ele chegou com uma tropa numerosa o suficiente para eliminar todos os homens que estavam a serviço dos Bolton e assim eles tomam Winterfell de volta para os Stark e acabam com todo o legado dos Bolton Alguns dias se passaram e chegou o dia do julgamento daqueles considerados pecadores em King's Landing várias pessoas foram convidadas para assistir e todos os membros da religião fanática estavam reunidos naquele lugar aquele era um dia muito especial o julgamento começou com o alto pardal falando sobre os pecados de Sir Loras Tyrell esse por sua vez resolveu confessar Cersei havia mandado preparar o subterrâneo do templo onde estava acontecendo esse julgamento e nesse subterrâneo teria um estoque enorme de fogo vivo todo o fogo vivo que existia nos sete reinos e demorou anos para serem produzidos ela usou a influência que ainda sobrava para ela para fazer esse gigantesco estoque naquele local então foi preparada uma armadilha um pouco de fogo vivo foi derramado no chão e foram colocados velas acesas sobre eles quando as velas terminassem de derreter o fogo tocaria o fogo vivo e tudo explodiria detonando assim tudo e todos a rainha marguerite na última hora entendeu o que estava acontecendo e até tentou fugir já que Cersei nem o rei estavam lá com a ausência deles ela temeu que algo estava sendo tramado mas ninguém deixou que ela saísse do local quando isso aconteceu todo o templo foi envolvido por uma gigantesca explosão ela levou todos os fanáticos desse mundo para junto dos seus deuses a rainha marguerite o alto pardal e todos os outros presentes foram instantaneamente reduzidos a cinzas diante das implacáveis chamas verdes do fogo vivo o rei tomen estava vendo tudo do alto da torre na explosão sua esposa e a sua nova fé se tornaram fumaça no ar graças a isso ele acaba se jogando da torre onde ele estava acabando de vez com a sua vida e aria decide cortar mais um nome da sua lista agora seria a vez de o alder frey aquele mesmo que causou o casamento vermelho primeiramente ela faz uma torta com os filhos dele e serve para ele comer usando a habilidade do deus de muitas faces ela dá um fim em um dos nomes mais antigos da sua lista logo em seguida ela usa o rosto de alder frey e se passa por ele assim o falso alder frey dá um grande banquete nesse banquete ele convida todos os envolvidos no casamento vermelho e serve vinho envenenado para todas as pessoas do banquete em um interval todas as casas do norte se reúnem juntos com Jon Snow e os selvagens eles juntos declaram Jon Snow o novo rei do norte enquanto isso Bran viaja pelas memórias do passado e descobre que Jon Snow é filho de Lysa Stark e Rhaegor Targaryen o irmão mais velho de Daenerys sendo assim Daenerys é tia de Jon Snow seu verdadeiro nome é Aegon Targaryen e em Kingsland toda a família que estava de alguma forma envolvida com o ex-rei Robert Baratheon já havia entrado em extinção sendo que a única pessoa restante mais próxima de Robert que ainda estava viva era Cersei Lannister ela foi a única opção restante para ser coroada como rainha dos sete reinos e assim Cersei Lannister com uma única jogada eliminou os Tyrell eliminou os fanáticos religiosos eliminou as acusações de traição assim como as provas e testemunhas contra ela acabou com seu próprio julgamento e também eliminou sem querer o filho bastardo nascido de fruto de dois irmãos gêmeos Lannister que nada tinham a ver com o sangue real de Robert e além de ter conseguido tudo isso ela também se sentou no trono de ferro e se tornou rainha algum tempo se passou e Daenerys reuniu todos os barcos da ilha de ferro juntamente com os Dothraki e todos os Imaculados além dos seus três dragões que estavam maiores do que nunca e partiu rumo a Westeros ela Greyjoy e os seus barcos e Dragonstone tem a maior reserva de vidro de dragão do mundo quem está estudando sobre isso é Sam na cidadela ele também se encontra com Sir Jorah Mormont Jorah está na cidadela isolado com escamagres a doença já tomou conta de quase toda a sua pele e Sam decide ajudá-lo e tratar a sua doença Melisandre chega até e que ele foi coroado como rei do norte assim Daenerys mostra interesse em fazer uma aliança com Jon Snow e o convoca até Dragonstone os Martel e os Tyrell também se reúnem em Dragonstone para dar apoio a nova rainha Arya Stark estava seguindo o caminho para Kingsland para arriscar mais nomes da sua lista mas o seu caminho parou quando ela ficou sabendo que o norte havia sido reconquistado pelos Stark essa notícia fez com que ela decidisse voltar para Winterfell e Jon Snow coloca Sansa como protetora do norte e decide se organizar para partir até Dragonstone se encontrar com Daenerys Targaryen durante uma das viagens da tropa marítima de Theon Greyjoy e a sua irmã eles são encontrados por Euron o seu tio e começam Euron Greyjoy derrotou completamente seus sobrinhos acabando também com grande parte dos navios que agora eram de Daenerys mas alguns dias se passam e Bran chega até Winterfell se reencontrando assim com Sansa Daenerys ordenou na sua estratégia que os Imaculados fossem até Castel Rock e tomassem o controle aniquilando todas as tropas Lannister e assim os Imaculados invadiram e tomaram o castelo até com uma certa facilidade mas antes deles chegarem Jaime já havia recebido a notícia da chegada dos inimigos e ele montou uma estratégia ele fugiu com grande parte das tropas dos Lannister e deixou o castelo para ser facilmente capturado enquanto os Imaculados lutavam os navios que eles usaram para ir até lá foram completamente queimados assim os Imaculados ficaram encurralados dentro de Castel Rock sem navios para conseguirem voltar e sem comida no castelo cercados de centenas de inimigos Jaime também roubou uma grande quantidade de ouro do jardim de cima eliminando Olena Tyrell dessa forma as tropas de Jaime estavam carregando uma grande quantidade de ouro esse ouro deveria ser usado para pagar a dívida da coroa que estava acumulada em um os inimigos da coroa para recuperarem seu dinheiro quando Daenerys ficou sabendo de tudo isso ela voou com seu dragão até os Lannisters e queimou todos eles junto com seu ouro e suas tropas além de levar centenas de Dothrax para combatê-los corpo a corpo e isso acabou completamente com as chances da rainha Cersei pagar sua enorme dívida além de reduzir a grande frota Cersei descobre que está grávida novamente de Jaime e Tyrion vai até Kingsland tentar marcar uma reunião de paz para negociarem uma trégua o objetivo dessa trégua é eliminar os White Walkers que estão se aproximando sendo que eles são um perigo para a humanidade no geral e Sam que estava estudando na cidadela viu que os Maesters não acreditavam nele nem nos White Walkers e manuscritos da cidadela essa literatura era de certa forma proibida e apenas algumas pessoas selecionadas poderiam tocá-las e assim Sam foge de lá por falar em Sam o seu pai foi queimado por Daenerys e graças a isso Sam se tornou o único herdeiro do Monte Chifre um castelo gigantesco e com muitas riquezas e Daenerys após chegar a Westeros muda completamente sua personalidade se tornando uma pessoa fria e distante muito mais autoritária agora e duvidando de todos a sua volta talvez Daenerys tenha ficado assim por conta do seu medo de enfrentar um inimigo ou por ansiedade da batalha mas cada vez ela está mais tirana e implacável Jon Snow e os outros estão explorando além da muralha na intenção de capturar um dos membros da conseguem capturar um até que com bastante facilidade mas logo chegam milhares deles e eles ficam completamente cercados a única esperança foi que eles ficaram ilhados no meio de um lago congelado lá eles não poderiam ser alcançados dessa forma Daenerys ao ficar sabendo que eles estavam com problemas decidiu voar até lá com seus dragões com a velocidade dos dragões Daenerys chega no norte da muralha em alguns minutos e consegue salvar quase todos menos Jon Snow que ficou para trás ele foi salvo pelo seu tio Benjen Stark que deu para ele o seu cavalo e ficou para trás o rei da noite acerta um dos dragões de Daenerys com a sua lança e o torna um dos membros do seu exército depois que Jon Snow chega na muralha ele é tratado e aquecido e rapidamente eles vão até King's Landing tentar fazer a reunião com a rainha Cersei durante essa reunião eles mostram para a rainha e seus aliados um dos mortos vivos dos White Walkers e explicam do perigo que está por vir também explicam como derrotá-los e como é extremamente necessário uma trégua para enfrentar esse mal que está por vir junto com o Inverno fazendo ela aceitar assim Cersei Lannister se uniu a Daenerys Targaryen contra os White Walkers acontece que a promessa feita por Cersei era falsa e na verdade ela não pretendia enviar nenhuma tropa para o Norte em Winterfell Sansa começa a tramar junto com Sir Bullish um golpe contra Jon Snow na tentativa de tomar o Norte porém isso é apenas um golpe combinado entre ela e Arya para que elas conseguissem encurralar e desmascarar o verdadeiro traidor assim Lord Baelish ficou à espera do julgamento de Arya como traidora mas na verdade o julgamento era dele e por conspirar contra a família Stark ele pagou com a sua própria vida Sam chega até Winterfell e vai falar com Bran Stark agora Bran sendo o corvo de três olhos está conectado juntos chegam à conclusão de que Jon Snow é Aegon Targaryen a rebelião do rei Robert foi criada em cima de uma mentira e que Jon Snow ou melhor Aegon Targaryen é o verdadeiro herdeiro do trono enquanto eles discutem sobre isso o rei da noite com os White Walkers e o seu novo dragão zumbi atacam e destroem grande parte da muralha abrindo assim agora vamos entrar na oitava e última temporada aqui no canal teremos muito mais resumes de séries e de filmes mas pra ver isso é preciso clicar no botão de inscreva-se não deixe de fazer isso quando Jon Snow e Daenerys chegam até Winterfell o povo se divide entre aqueles que querem continuar apoiando a batalha e aqueles que não querem aceitar a aliança de Daenerys pois eles escolheram Jon Snow como rei do norte e levantaram o norte como um reino independente de Westeros então Sam revela a verdade pra Jon Snow e ele se dá conta de que está apaixonado pela sua tia e ele também fica relutante em contar para Daenerys do seu laço de sangue então eles se preparam para a batalha afinal os White Walkers atravessaram a muralha com um dragão branco de olhos azuis dessa forma todos se reuniram em Winterfell para lutar pela sobrevivência da humanidade e Cersei e seus aliados se refugiaram em Kingsland e decidiram não ajudar na batalha o o único cavaleiro que se juntou a eles foi Jaime Lannister que decidiu lutar ao lado dos vivos nessa batalha e na alta madrugada enquanto todos esperavam pela chegada do ataque inimigo os nervos estavam a flor na pele todos estavam tensos e ansiosos e foi nesse péssimo momento que Jon Snow decidiu escolher para contar a verdade para Daenerys que de fato ele era Aegon Targaryen no meio dessa tensa situação os White Walkers começam a atacar e agora eles precisam ir ainda mais abalados para o campo de batalha na linha de frente Melisandre aparece e em nome do Senhor da luz acende a lâmina de todos os guerreiros que estão ali sendo que toda a linha de frente recebeu lâminas em chamas que são muito eficazes contra os inimigos agora Aegon e Daenerys Targaryen montam nos dragões e lançam fogo contra o ataque dos White Walkers praticamente todos os guerreiros que estavam na linha de frente foram rasgados pelas tropas dos White Walkers os Dothraki quase foram extintos nessa batalha e o exército inimigo continuava avançando rapidamente então Melisandre clamou novamente pela ajuda do Senhor da Luz e ateou fogo com a sua oração em toda a trincheira impedindo assim a passagem dos mortos vivos Daenerys e Jon lutam contra o Rei da noite ambos montados em seus dragões então o Rei da noite cai do seu dragão zumbi e mesmo sendo atingido em cheio pelo fogo de dragão ele não sofreu nenhum dano graças a isso Jon Snow o verdadeiro Aegon Targaryen conseguiu se aproximar dele o suficiente para chegar perto sem ser notado mas o Rei da Noite levantou os mortos e criou um novo exército cercando assim Jon Snow Daenerys e Ser Jorah Mormont também ficaram cercados enquanto isso os dois dragões também estavam severamente feridos o Rei da Noite deixa todos para trás e vai atrás de Bran que agora é o curvo Noite ele precisa eliminá-lo quem está defendendo Bran é Theon Greyjoy que se lança contra o Rei da Noite mas é rapidamente eliminado por ele Jorah Mormont também sofreu ferimentos muito graves defendendo Daenerys e morreu e quando o Rei da Noite finalmente alcançou Bran Stark e sacou sua estaca de gelo Arya se lançou contra ele e o apunhalou com a adaga de aço valeriano isso o eliminou na hora e assim Arya Stark derrotou o Rei da Noite Todos os White Walkers e todo o exército de mortos vivos desabou desaparecendo completamente graças a esse golpe após a grande vitória Arya desaparece e Daenerys começa a pensar em como a legitimidade do trono na verdade não é dela e sim do seu sobrinho isso faz com que ela pense que nunca conseguirá o trono e que todas as pessoas apoiariam Jon Snow ao saberem da verdade desse momento em diante nada que Daenerys faz ou fala faz o menor sentido ela quer ser a rainha de Westeros mas não quer que Jon seja um rei caso ele for o rei ela será a rainha mas ela não quer ser a rainha dele ela quer ser a rainha mesmo que seja uma rainha sozinha sem um rei o fato é que Daenerys não aceitou a situação e sente profunda inveja dele e assim a loucura começou a tomar conta da sua mente e Jon Snow resolveu contar o seu segredo para Sansa e Arya que ele é a Aegon Targaryen o único herdeiro legítimo do trono todos decidiram partir para o sul para a grande batalha que acontecerá entre os vivos agora em Kingsland A tentativa agora é cercar a cidade e obrigar Cersei a se entregar sem a necessidade de derramamento de sangue ao chegarem próximos por grandes modificações durante esse tempo eles foram equipados e os navios agora contém bestas gigantes anti-dragão elas disparam lanças enormes em alta velocidade o primeiro alvo da frota foi um dos dragões de Daenerys que recebeu três tiros e morreu na hora obrigando assim Daenerys a fugir do local para não perder o seu último dragão acontece que abandonando o campo de batalha os navios de Daenerys ficaram desprotegidos e os navios anti-dragão de Elrond apontaram para os navios de Daenerys ao serem acertados pelas armas anti-dragão os navios se despedaçaram completamente o ataque era poderoso e certeiro demais era impossível se defender ou fugir em alguns minutos os barcos se tornaram destroços e poucos homens sobreviveram sendo assim o ataque de Daenerys a King's Landing foi um completo fracasso e eles nem sequer conseguiram chegar próximo da cidade real além dessa Cersei tinha montado mais uma estratégia ela informou o povo que Daenerys atacaria e ordenou que o povo se reunisse à volta do castelo segundo ela ali eles estariam seguros mas na verdade ela iria os usar de escudo contra Daenerys Euron Greyjoy também capturou Missandei como refém e a levou até a presença da rainha Cersei a essa altura Daenerys após enfrentar o rei da noite ver todo o seu terror seu filho dragão zumbi que perdeu a vida batalhando por ela ter descoberto que está apaixonada por seu sobrinho que é o único e legítimo herdeiro do trono que ela tanto sonhou e dedicou toda sua vida e também ter perdido mais um dos seus filhos dragões agora nesse combate tudo isso estava fazendo Daenerys Targaryen entrar em colapso mental os sobreviventes se reuniram novamente em Dragonstone para tentar recalcular uma nova estratégia e se reorganizar para um novo ataque Daenerys então aposta todas as suas fichas em uma nova estratégia Ela e cerca de 100 Imaculados vão até os portões de King's Landing Esse pequeno grupo está agora adiante das poderosas ferramentas desenvolvidas pelo reino O topo dos muros foi fortemente equipado com bestas anti-dragão E nesse cenário totalmente contrário às chances de vitória Tyrion tenta negociar com Cersei mas a negociação termina com a morte de Missandei Eles recuam e alguns dias se passam Daenerys parou de comer e também parou de dormir O ódio tomou conta do seu espírito Ela está de mãos atadas sem conseguir fazer nada contra o grande poder da sua inimiga Então Jon Snow chega até Dragonstone Varys está tentando de todas as formas divulgar a informação de que ele é Aegon Targaryen e também tentando convencer Jon Snow a tomar posse do trono já que ele considera que Daenerys se tornou uma verdadeira tirana Quando ele chegou Daenerys já havia mudado de aparência Suas roupas e cabelos estavam desarrumados e sujos e ela também perdeu peso e ganhou grandes olheiras Ela estava passando por uma terrível crise de estresse e assim começaram os atos de loucura de Daenerys quando ela começa a eliminar seus que foi queimado sem misericórdia e sem nem mesmo a chance de dizer as suas palavras finais Ela ameaça várias vezes Tyrion Lannister e confessa sua grande inveja por Jon Snow por ele ser amado em Westeros Tyrion aproveita e liberta seu irmão Jaime que foi preso quando tentava voltar para Cersei ao libertá-lo Tyrion tem a intenção de que Jaime faça Cersei mudar de ideia No dia seguinte todas as pessoas estavam novamente refugiadas na Fortaleza Vermelha Jaime o cão de caça e Arya também conseguiram se infiltrar lá dentro Dessa vez do lado de Daenerys haviam muito mais tropas pois eles foram chegando lentamente do norte Agora todos os aliados da mãe dos dragões estavam reunidos Montada em Drogon Daenerys destrói todos os navios de Euron Grandjoy e por algum milagre seu dragão não foi atingido nenhuma única vez por todos os ataques de todos os navios e assim suas novas armas são completamente queimadas por Drogon vendo que não conseguiriam vencer de forma alguma todas as tropas Lannister as tropas reais e todos os homens que lutavam por Cersei se renderam e tocaram os sinos a cidade estava completamente seus muros mas essa rendição não chegou nem perto de acalmar Daenerys ela enlouquecida por tudo que havia passado até ali voa com Drogon atravessando a cidade real que já estava rendida e que já havia se entregado durante a sua travessia pela cidade Daenerys queimou todas as casas inocentes pelo caminho crianças idosos e todos que já haviam se rendido e soltado suas armas e enquanto ela queimava tudo na sua frente Daenerys se aproximava cada vez mais do castelo onde Cersei estava então os homens que lutavam por Cersei e os que já haviam se rendido e entregue as suas armas foram violentamente atacados pelos homens de Daenerys Jaime que estava indo na direção da sua irmã ainda teve que enfrentar e vencer Euron Greyjoy no meio da confusão e da destruição que o dragão estava fazendo Sandor Clegane convence Arya a ir embora pois o local está sendo todo destruído e com certeza ela seria eliminada pela ira de Daenerys Sandor na sequência se encontra com seu irmão o montanha e os dois começam a lutar os dois se enfrentam até caírem de uma enorme altura sem nenhuma chance de sobrevivência enquanto isso Jaime se encontra com Cersei eles até tentam fugir mas vários destroços desmoronam exatamente em cima deles Daenerys sonhava em quebrar a roda e mudar completamente o destino desse mundo ela queria fazer com que o jogo mudasse para sempre caso ela tivesse se sentado no trono pacificamente a roda continuaria girando e o trono de ferro continuaria passando de mãos em mãos para sempre ela optou pela violência não só por ser uma decisão cruel e devastadora mas uma decisão que quebraria para sempre a roda Daenerys nesse dia queimou toda a King's Landing e destruiu todos os seus muros e fortificações deixando poucos sobreviventes acabando assim com o jogo dos tronos no meio das cinzas que estão caindo pela cidade verme cinzento e os imaculados continuam caçando e eliminando os homens rendidos que serviam Cersei Daenerys reúne todos os seus soldados e começa um discurso dizendo que os sete reinos não são o suficiente ela irá dominar o mundo todo com seus homens e o seu dragão Jon Snow se encontra mais tarde com Daenerys na frente do trono de ferro enquanto ela estava admirando então Daenerys conta para ele que vai ser brilhante o seu plano de dominação mundial e eles se beijam e Jon aproveita esse momento para apunhalar Daenerys encerrando assim o seu legado Daenerys Targaryen nunca sequer ao menos teve a oportunidade de se sentar no trono de ferro e com a neve do inverno caindo diante do trono de ferro e das cinzas de King's Landing a Aegon Targaryen o ex-bastardo de Winterfell matou Daenerys Targaryen Drogon chegou e viu sua mãe no chão apunhalada o dragão não atacou Jon Snow mas lançou fogo contra o trono de ferro e o derreteu completamente assim que descoberto o seu crime Jon foi aprisionado pelos Imaculados que agora sem a sua líder não sabiam mais o que fazer quando os Lordes dos Sete Reinos ficaram sabendo dessa história todos eles foram pra King's Landing e se reuniram enquanto eles estavam indo pra lá Jon e Tyrion foram mantidos como prisioneiros assim foi feita uma reunião de julgamento e decisão do destino dos Sete Reinos e o exército do norte que havia nomeado Jon Snow como rei do norte não aceitava que ele fosse prisioneiro dos Imaculados e eles eram muito mais numerosos que poucos Imaculados que restavam dentro de King's Landing logo eles estavam cercados e sem opções mas caso eles resolvessem entre eles escolher um novo governante tudo poderia se resolver no diálogo e assim aconteceu Bran Stark foi escolhido como rei de Westeros e Sansa ficou como rainha do norte sendo a defensora do reino independente do norte já Arya Stark decidiu ir explorar para oeste de Westeros Tyrion Lannister foi novamente coroado como mão do rei e Jon Snow foi para o norte da muralha viver com o povo livre agora com a muralha rompida o povo livre pode ir e vir em paz e Jon Snow também se reencontra com seu lobo gigante que foi um dos únicos lobos sobreviventes o norte da muralha é um enorme lugar e agora não existe mais o perigo dos White Walkers e o povo livre assim como Jon Snow podem viver em paz no extremo norte se você veio até aqui no final do vídeo provavelmente seria interessante para você receber novos vídeos aqui do canal para isso basta você se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações assim você recebe novos vídeos e vê as atualizações aqui do canal eu sou o Jon eu vou ficando por aqui e até a próxima